Tchau, tchau. 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 o youtube hoje está de bom humor né ajuda a gente em que a gente vai 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 arrumando aqui pra vocês porque vocês sabem quem está acompanhando os gameplays sabe que está com um problema no youtube está difícil de transmitir com uma qualidade boa e com uma transmissão lisa mas vamos lá a gente espera feedback de vocês estiver travando se tiver se cair avisa que a gente tenta arrumar aqui como der então então bora lá começar o residente pessoal estava perguntando aí com quem que a gente vai mostrar lá com o leon aqui com o leon vamos jogar com o leon teoricamente ele é o primeiro da ordem né na verdade não tem hora que ele está escrito disco 1 aqui mas se você fosse seguir pela cronologia mesmo da série seria com a claire então sem mais delongas bora lá porque ele fez o resident evil 2 nós estamos aqui com o manual que também vamos mostrar aqui valeu já entrou já entrou já entrou direto aqui o manual zinho novamente mostrando pra vocês copa aqui do marquinhos eu estou enrolado no lado e cuidado aí cara não vai se enforcar eu tô preso ainda temos esperança olha que legal é uma um comic sansa a letra que você fica isso aí é violento e é muito bom de 1998 fez fez 15 anos na verdade o lançamento é legal tudo sem querer a gente acertou acertou no dia o dia e a data aberturinha clássica aí eu tô aqui no twitter também com vocês vai ser o quadro do coração hoje não hoje é mais eu acho que o que o dois pelo menos eu acho que eu é um jogo melhor tá travando a transmissão vamos ver aqui galera se eu consigo uma pra vocês youtube por favor né colabore com a gente aí vamos vamos ser legal hoje muita gente querendo ver aí youtube sacaneando a nossa vida vamos ver se agora vai é que quando mais saiu só o nome é gente está já fui zoe a gente tá acho que é essa A cidade do Raccoon, a maior departamento de estrelas especiais, imediatamente desistiu Por favor, Resistência PJ, vamos começar Jinkidama mais cedo, será? É, é verdade, todo apoio, toda Jinkidama, toda oração é sempre necessária Tanto para o YouTube quanto para mim que estou jogando Então, o Resident Evil 2 começa 3 meses depois do Resident Evil 1 Ele no começo conta aí que o pessoal dos Starz, quem acompanhou o primeiro gameplay sabe aí do que eu estou falando O pessoal dos Starz fez a investigação na mansão, só que ninguém levou a sério E aí a Umbrella continua impune, assim E aí 3 meses depois, os vírus estão tomando conta de Raccoon City E é nesse meio que o Leon chega à cidade no primeiro dia dele de trabalho na polícia E uma informação interessante que não tem no jogo, que depois eles revelam em film, em livros aliás É que o Leon chegou atrasado, ele era para ter chegado de manhã, só que ele tomou um pé da namorada no dia anterior É, tomou um porre, ficou na bad, acordou atrasado, depois chegou só a noite e isso acabou salvando a vida dele Porque se ele estivesse na delegacia, ele estava morto E aí é isso, ele chega na cidade e se vê diante aí de todo esse caos aí, esse terror Resident Evil 2, o melhor jogo da história, mandou aí o Leonardo Gomes lá no Twitter Vamos ver se está bom o som aqui, galera Estão diminuindo, a galera está dando feedback aqui, a gente vai arrumando para vocês O Resident Evil 2 é o único jogo até hoje que eu dei nota 10 em Anandes Olha lá, no meu site Estão ouvindo a gente, galera? É, como é que está aí, meu? Nossa, dando umas travadinhas meio épicas assim Youtube, por favor, Youtube, seja amigo, cara O Youtube não gosta de Resident Evil É, cara Ultimamente o Youtube não está gostando de ninguém, né? Muito alto o som do jogo, falou o Adriano, vamos ver aqui Olha a Claire aí Espera, não dispara A Claire aí A Claire, todo mundo diz que a Capcom está esquecendo dela Que ela está deixada de lado, que ela foi ignorada E, bom É, né? Pois é Ó de bom, mas o vídeo está travando Cara, eu vou tentar arrumar isso aqui então Assim que acabar o... Assim que acabar essa aberturinha, eu vou fazer uma malabra arriscada aqui Para ver se eu consigo arrumá-la Tá, hein? Vamos tentar entrar no... Você quer que eu pause o jogo agora? É, dá um pause, daí a gente volta aqui Vamos tentar entrar no servidor secundário do Youtube porque está travando Tá bom Mas já adianta, galera, que não é culpa nossa Isso daí é o Youtube que está zoado, a galera que está acompanhando O pessoal está reclamando bastante que está travando, está com lag E está aparecendo aqui no programa que a recepção do Youtube está ruim Youtube, obrigado aí mais uma vez Youtube, vocês são fera, ó Mandando bem como sempre Sempre mandando muito bem nos ao vivo aí, brigadão O som está ótimo Tá, vamos, vamos... E aí ele encontrou a Claire e... Então, aí ele se encontra com a Claire e eles seguem juntos, né Tipo, ah, vamos... vamos juntos e tal, pega uma arma aí no carro da polícia Só que, né Nunca... Nunca... Nunca é tranquilo, nunca é fácil, né A vida é desse jeito Cara, o jeito que esse zumbi voa é muito clássico, né O cara é tipo um manequim, assim, duro, né É, duro Boa Essa CG já era, eu lembro que era sensacional Essa CG era de explodir cabeças, né Isso aí era sensacional, cara Cara, é uma... eu acho que... Eu acho que é mais... Pra mim, a CG é mais marcante do Guinness, cara Eu acho que supera da... 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 da Airtel lá do... Da Airtel Do Final Fantasy VII É verdade É... é muito fera, cara Eu acho que sim É que... não sei Pra mim, acho que o que mais me marcou foi aquilo que ele tava falando lá do Nemesis O Nemesis no helicóptero No meio do jogo, quando você acha que vai terminar E aí, de repente, chega o Nemesis e, tipo... É, seria uma pena Seria uma pena se alguém derrubasse ele Chegasse com uma bazuca e... Derrubasse seu helicóptero Vamos lá, galera Vamos ver se... se a gente consegue arrumar Resistência Vamos esperar um pouquinho A gente já vai começar o jogo aqui É, agora eu vou dar um pause aqui Eu vou tentar trocar de servidor aqui do YouTube Porque tá... pronto Tá travado mesmo Então, um minutinho, galera Já voltamos aí, rapidão Já retornamos Só vou trocar aqui de servidor Calma aí, galera Já voltamos Vou deixar até a nossa câmera aqui Pro pessoal não achar que ele foi embora Vocês conseguem mudar sem tirar do ar? Isso que eu vou tentar fazer Vamos ver Galera, tão ouvindo a gente? Vamos ver É, acho que tá... Se mexe e faz uma dancinha, né, Martini? Pra ver se a gente aparece ali Teoricamente agora tá... é pra tá melhor Troquei de servidor aqui no YouTube Tá, tá ouvindo a gente? Tá dando retorno aqui Então, então... Se deu o retorno aqui É, é... Galera, acho que consegui aqui arrumar Eu mudei pro... Estão ouvindo a gente aqui, pessoal? Respondam aí, respondam aí Sim, sim, tá perfeito Eu mudei de servidor aqui no YouTube Coloquei o servidor de backup Que teoricamente era pra ser o pior, né? A última esperança aí É Vamos ver se agora ele... Vai diminuir as travadas Deixa eu ligar uma maracutaia aqui Perdão? Que vai facilitar muito a minha vida Eu lembro desse esquema aí de alta Pessoal, vejam se tá melhor agora a transmissão Se tá travando menos, se tá menos lagado Porque eu troquei de servidor aqui no YouTube E teoricamente tá... É pra ter resolvido Vamos lá, pessoal Espero o feedback de vocês aí pra ver se tá... Aos trinques a transmissão A áudio também A áudio tá bom Vamos ver se não tá muito alto E YouTube Vamos aí, né, cara Aqui, ó, o pessoal tá querendo assistir aí Colabora, né? Hoje é um dia especial Agora sim, tá ok Son ok Tá assustado? Oh... Não dispara O que você está fazendo aqui? Coloque seu fogo Agora começa, né, Demartini Coloque seu fogo! Eu sou um homem É... A expressão corporal Melhor, melhor, melhor Aê, galera Minha vez melhor Ainda bem, então Que bom que... Dá pra deixar assim, então, né, pessoal? É, vamos deixar Desse jeito Então, aí, ó Ok Acho que tá ok agora, né Então fechou YouTube Vamos colaborar Ficou de boa Gustavo Moraes falou Então... Melhorou muito Pergunta normal Então é isso Então vamos lá, galera Vamos começar Vamos entrar na vibe aqui do... Do Resident Evil Que lembra dessa cena, cara? Essa cena é clássica Essa cena não Essa partezinha, né Da fase Que é como rola a tragédia Né, porque, lógico É só trancar a porta Parece que os zumbis não vão entrar pela vitrine, né É... É... Vidro, né O vidro vai aguentar E eu vou embora, na moral Os barulhinhos, né? Deixa o cara aí Melhorou muito Então, beleza Susto inicial Olha aí Já mandou aqui, ó O Alex Harley Esse foi o primeiro susto, hein, né? Sim Gráfico fera Rafael Santos falou aqui Gabriel, 1x0 pra você contra o YouTube Isso aí, Thiago É nóis 1x0 pra gente da resistência Esse aqui, ó O volume do jogo tá tranquilo? Opa Olha eu já Indo dar um abraço no zumbi Cara, e o gráfico Melhorou muito do 1x0 pro 2, né? Eu acho pelo menos Sim Melhorou muito, muito, muito mesmo Tanto que do 2x0 pro 3 Não tem uma melhora, assim Aham Significativa Tanto o... Tanto os gráficos Quanto a jogabilidade Melhoraram bastante Do... Do primeiro pro segundo jogo E... Tem um esquema Dá pra pegar aquela 12 do cara lá? Não, né? Dá Mas, é... Você tem uma outra 12 logo Dentro da delegacia No ônibus, né? No comecinho, então... Não, dentro da delegacia Ah, da delegacia Então você não precisa ali Você só vai gastar munição Vou apagar a luz ali Vamos ver se fica melhor Aham Deve pra não queimar a mão aí, não Aí, aí igual assim, hein? Agora vamos juntar os carros aqui, assim Não sei Cuidado Tô vivo Tô de boa Mas agora a gente colocou no... Agora tá no clima do... Tipo no chato Mas tem mulher zumbi também, né? A famosa... Não, não tem, né? Não, não tem No um só tem dois tipos de zumbi O verde e o branco E aí tem... Aqui aumentou pra... 5 Mas tem mulher Tem dois tipos de mulher E dois tipos... E dois tipos de homem Mais os policiais, né? Tô vendo se tá pra ali Não, tá sim, ó Tamo aí, ó Tamo bem Aí Ninguém quer ver a nossa cara também, né, Gabriel? É, tão... Tão de perto assim, né? Com Resident Evil 2 rolando aí Ninguém quer ver a gente, não Então, galera Espero que tenha melhorado Espero que tenha melhorado a transmissão Vamos ver aí Demartini, tem outro lugar pra pegar a shotgun? Perguntou o Alex Murillo Alex Murillo Tá sempre aí com a gente também Brigadão pela presença, cara Tem, dá pra pegar a shotgun dentro da delegacia Tá... Mas tá bem escuro o jogo É assim mesmo, né, Gabriel? Não, ele é assim mesmo É escuro mesmo E eu... Eu acho que o... O... Demartini, Demartini Demartini Sem, sem Eles são os policiais, né? Não, não, tá tudo bem Tá tudo bem, tá tudo bem É... Eu acho que o... O esquema de... Um dos... Os trunfos desse jogo É o cenário, né, cara? Sim A ambientação é uma coisa sem igual Eles conseguiram... Arracou um sítio O jeito que ela é... Que ela foi recriada aí Foi exposta, né? É muito bacana Tipo, a série de detalhes Você meio que começa A se identificar com a cidade de CS É, ele é... É uma cidade normal, né? Sim, exatamente Tem pessoas comuns ali Que estão... Estão infectadas e tal E ela é baseada em alguma cidade? Não, não Ela nem existe de verdade Sim, é só... Não existe uma Raccoon City De verdade A Capcom não gosta muito de... De fixar um local, assim Sim Ela não gosta muito de falar Então, por exemplo Você tem Raccoon City Aí você tem uma ilha No Code Verne Que é uma ilha que não existe É... Você tem, por exemplo O Resident Evil 4 Você sabe que é na Espanha Mas você não sabe exatamente aonde Eles também não falam que é na Espanha Só falam que é na Europa Meu, o Valdeir é um mito, cara Esse cara... O Valdeir foi o que fez o... O que fez o Sete Belo, cara Esse cara é um gênio Valdeir, você é rei, cara Ó, você é rei Galera, o Valdeir acabou de fazer um cartão Compre esse especial aqui do Resident Evil Que a gente tá fazendo Comigo e com o DeMartini Aqui, cara E ficou sensacional Eu vou dar um retweet aqui Cara, esse... Esse eu vou mandar pro... Pro meu Facebook Assim que acabar Cara, esse esse... De trás de ti, imbecil Valdeir Galera, dê uma olhada lá no... Muito bom Ele fez até a minha calça de pescador ali, cara Olha aí, ó E você, ó... Você tá bem... Com esse braço aqui, tá... Bombadão Dê uma olhada lá no Twitter do Baixo de Jogos, galera É, genial, genial Ah, eu esqueci de avisar um detalhe importantíssimo, cara É verdade, olha aí Hoje tem sorteio Eu vou até pausar o jogo Espera acabar o bate-papo com o Lewis Smith ali Então vai, fala com o Lewis Smith aí E aí você... Eu vou pausar o jogo Até acendo a luz pra você falar Sim, sim, nossa, galera Perdão Então, tamo lá... Nossa, Gabriel Não lembro Mas, ó... Adianta que tem sorteio Hoje no gameplay Ó, ó... Parada massa Parada massa O que que tá rolando aí, Machine? Então, ele encontrou um policial Sobrevivente aí Que... Falou que... Ninguém tinha escutado Que os Stars tinham dito E que se eles tivessem ouvido Isso teria acontecido Aham E aí ele fala Vai resgatar a galera Toma uma chave E me deixa aqui Porque ele tá infectado, né Ele sabe disso Ele já era, né Ele já era Ele já era Tá na pior Ele sabe que ele vai morrer Olha aí Rola uma... Uma... Uma tensão, né Sim O Leon, super-herói americano Super-herói, né Nossa, eu vou até pausar o jogo Vou acelerar a luz Você vai falar E depois a gente volta Ó, trancou a porta Pause Ó lá, pausa lá Pessoal, hoje temos aqui um sorteio No Baixo de Jogos Nossa, eu vacilei aqui, cara O Cavanha O Cavanha tá me matando aqui nas redes sociais Cadê a parada? Vou ficar aqui atrás igual Tá lá, ó É... O Demartini vai... Vai exibir aqui os prêmios Então você fala e eu vou mostrar pra vocês Olha só, galera Esse aqui é rapidão É um intervalo rapidão Que a gente vai fazer Só pra mostrar o sorteio Que a gente vai fazer hoje Aqui durante o gameplay Do Baixo de Jogos Do Resident Evil Temos aqui, ó Três pôsteres Deixa eu te ajudar Que pôster é difícil de segurar Ó, um aqui, ó Do Red Dead Redemption Cedido tudo pelo pessoal da ShopB Aqui, nossos parceiros Então, ó O cara que for sorteado hoje Vai levar isso aqui pra casa Ó, em clima de Jungle Live É, olha lá, ó Jungle Live tá na moral, hein Na vibe Aqui tem um do Simpsons Simpsons Bem bacana também, bem legal Pra dar uma descontraída, né Muito terror, muita tensão Aqui, ó Você vai dar uma risada aqui com o Simpsons Temos também esse aqui do Uncharted Mais um do ShopB Esses três pôsteres aqui E, pra fechar nosso kit Olha só Deixa eu mostrar O que a galera da Rockstar mandou pra gente Olha só essa camiseta do... Da Rockstar Do Max Payne 3 Olha lá que bacana Do Max Payne Então... Dentro da Rockstar, na verdade É da Rockstar, ó Mas olha, cara Essa frente aqui Acho que eu vou chegar mais perto Esse detalhe das... Mostra o detalhe da manga aqui, ó É, tem até... Na manga aqui, ó É muito... Ó Rockstar, cara ali, ó Você já vai poder desfilar na rua aí Falando que você é um membro da... A etiquetinha da... Oficial, hein O pessoal da Rockstar que mandou pra gente, cara Então, fiquem... Fiquem ligados aqui Porque... Como é que vamos fazer um sorteio? É bem fácil de participar A galera que já acompanha os gameplays Provavelmente deve saber aí Deve manjar Como é que... Como é que funfa Fiquei em mim, ó Acho que ele não vai ter sorteio É... É o seguinte, galera Daqui a pouquinho A gente vai mandar um tweet No Twitter do Baixa Aqui Jogos Com a mensagem... Com a seguinte mensagem Estou assistindo o especial Resident Evil E quero ganhar os prêmios do Baixa Aqui Jogos Que é a camiseta E esses três pôsteres aqui Então, assim que a gente mandar o Twitter Lá no... No Twitter do Baixa Aqui Jogos É... Eu vou... O tweet no Twitter do Baixa Aqui Jogos É... Eu vou avisar vocês aqui Avisou, galera Tá valendo a promoção Tá no ar Você tem que fazer o seguinte daí Você entra lá no Twitter Do Baixa Aqui Jogos E dá um RT Dá um retweet na mensagem Aí... No final da transmissão Lá pelo finalzinho A gente vai anunciar o vencedor A gente faz o sorteio E anuncia aqui ao vivo A gente vai falar, ó Sim Você... Você... Jurubelo Você ganhou o kit do Baixa Aqui Jogos Aí o que você tem que fazer? Você tem que falar Oi, tô aqui Tô assistindo vocês Não mandando aí Só dá resistência ao BJ E aí você já vai estar automaticamente premiado aí Com esse kit sensacional Os três pôsteres E a camiseta do Rockstar É tranquilo então, beleza? Entenderam, né? Entenderam? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Quem não tem Twitter aí? Galera falou, mas não tem o Twitter Faz o Twitter agora Pode criar um Twitter só pra participar da promoção A gente não liga que você faça só pra... Tem gente que se assusta Será que eles vão ficar de cara? Não, não, não Aqui é pra todo mundo Pode fazer o Twitter agora Rapidinho, cinco minutos Nem isso Um minuto você faz o Twitter Resistência BJ Tem pra todo mundo Isso, faz um Twitter lá com BJ Até, ó... Resistência... Jurubelo BJ Exatamente Pode fazer lá E aproveita pra participar Porque são prêmios, ó... Sensacionais, cara Então é isso, galera Daqui a pouquinho eu vou... Eu vou... Avisar que tá no ar o Twitch Você só tem que dar RT E aí no final da transmissão Eu vou falar que é ao vivo E se eu falar o nome do cara E o cara não aparecer A gente dá mais um sorteio Pra ter um outro ganhador aí Até aparecer o sorteio Tranquilo, até alguém ganhar Esse prêmio é de vocês Da resistência, beleza? Então tranquilo, cara Então vamos continuar Vamos voltar aqui Obrigado, Demartini Pela lembrança Pela iluminação aí Pra fotografia Todo mundo manjou, né? Performance Camiseta top Muito top mesmo Poxa... Eles não tão dando a camiseta pra gente Pra dar pra vocês, hein? Isso é... Isso não é legal Então bora lá Voltar aqui pro jogo Deixa eu abrir a câmera Abriu... Daqui... Daqui a pouquinho Espera aí A gente tá... É no escuro aqui A gente se enfoca com os fios do... Vamos continuar então, pessoal Com Resident Evil 2 As botas de sola de madeira, né? É Cara, esse jogo tem uma história muito legal Sobre o beta dele, né? É, explica pra galera Ia ser um jogo completamente diferente, assim Tudo ia ser muito diferente Não ia ter a Claire E tal Ia ter bem mais variedade de zumbi, etc e tal Acabou no ron Tem até vídeo disso, né? Tem, tem vídeo Tem imagem Chegou a ficar Se eu não me engano 80 ou 90% pronto, assim E aí eles... O Shinji Mikami, no caso, né? O cara cancelou, né? Não tava gostando do resultado Achou muito parecido com Resident Evil 1 E cancelou o jogo Não quis mais Começou do zero de novo O Shinji Mikami, ele tava envolvido no primeiro? No segundo? O terceiro? O Shinji Mikami tá envolvido até o quarto, né? Até o quarto, né? Ele pegou um papel mais de produtor, de consultor, assim Ele não dirigiu No segundo mês ele já não dirigiu Aí no quarto ele voltou pra direção, coisa e tal E depois acabou Acabou deixando a Capcom aí por Por diferenças criativas e financeiras Mas foi no... O 5 ele já nem participou de nada O 5 ele não participou O 5 ele não participou Essa parte é tensa, tá? Cara, eles... Cenas da minha infância, cara Esse bicho aí, medonho Licker Olha lá, o soldado Rodrigo de Sá tá de volta aí, lá de Santos Se apresentando aí Ele tem seu BJ na cabeça Rodrigo, valeu aí, galera Valeu, Rodrigo Ele tava aí já no... Ó, criaram o Jurubelo BJ Jurubelo BJ, olha lá Aqui, ó O Thiago Reis criou o Jurubelo BJ Mandou muito bem, cara Cara, esse link ali não precisava matar? Não Pô, eu me... Ferrava pra matar ele, cara Não, não precisa Morria várias vezes Na volta ali ele sempre me pega e tal Dá umas mordidinhas, mas... Pega nada Ó, tem uma pergunta aqui, ó Do Lucas Pereira da Silva Você lembra? Vamos lá, Lucas Pereira Você lembra que dia que foi lançado a Resident Evil? 21 de janeiro 21 Foi terça-feira Segunda ou terça Foi dia 21, se não me engano 21 de janeiro de 1998 Ah, essa cena é clássica pra mim, né? Caralho O isqueiro é, tipo, mais importante que a arma desse jogo, eu acho, né? Sim Você queima corda uma hora também, eu acho que no 3 você queima corda Não, no 3 você queima corda Mas não, é o isqueiro, né? Ela também não pode desamarrar Eu também não... Cara, isso ficou ruim Valdir, ficou sensacional, cara Eu não consigo parar de olhar pra essa imagem aqui Eu vou até salvar pra mostrar pra galera no final, quem não viu ainda Olha as unidas pelas costas Olha aí Por trás de ti, imbecil Pessoal, lembrando aqui que a gente tá no Twitter também, quem quiser participar por lá fica um pouquinho mais tranquilo E essa é a delegacia da Raccoon City, né? É, essa delegacia ela era um museu antes de virar a delegacia Por isso que ela é assim, toda diferentona e tal O dublador do Leon é o mesmo de hoje? O Thalio Diego perguntou O quê? O dublador do Leon é o mesmo cara? Não Não, não Eles mudaram de dublador no Resident Evil 4 e depois agora pro 6 e pros filmes recentes aí eles mudaram de novo Massa, cara Esse dublador do Resident Evil 2 inclusive ele é bem loucão, assim, de vez em quando ele... Não sei se... Eu não sei se fazem com ele a mesma coisa que fazem com você aqui com o Facebook Que zoam ele e tal, de vez em quando ele fala umas bobagens, posta umas fotos nada a ver, assim Olha lá, Luiz Fernando falou assim, ó, rapaz, muito show Tá dando até calafrio, tanto que me lembro dos bons tempos, cara, olha lá, hein, que bom, Luiz Olha a musiquinha, cara Essa música é épica, cara, essa música é demais Essa música é o conforto da minha vida, é a tranquilidade aí da... Cara, eu lembro que eu falei pra você, né, no último gameplay Que quando a gente entrava nessa sala aí Eu lembro que eu tava tão tenso que eu deixava o controle de lado um pouco e ficava aí pra eu saber que era seguro, né? Sim É o Safe Room aí O nome da música mesmo é Safe Room É, então Aí eu deixava aí e ficava de boa pra... Pra não... não... Não correr risco aí de morrer com os zumbis Daqui a pouquinho vai tá no ar lá o Twitch da promoção Então fiquem espertos e eu aviso vocês, podem ficar tranquilos também Mozzarella, cadê you? O Ademilson Batista perguntou aqui, ó Ô Mozzarella, que saudade, eu preciso trazer o Mozzarella aí um dia Poxa vida, se ele ficasse muito de boa assim e sair de casa eu trazia mesmo Deixava ele andando aqui por cima da mesa Olha lá, hein? Botava câmera nele, imagina só Sucesso aí Botava câmera, o Pro na cabeça dele assim, ó Cara, no Resident Evil 3 tem essa delegacia também, né? Tem Tem, eu lembro que tem essa parte que o Nemesis aparece por aí uma hora Ele aparece ali embaixo em uma janela, ele estoura ali embaixo Porque... Tem uma... na delegacia você só dá uma passagem rápida assim Você só passa pra pegar um cartão e tal, pegar umas armas e uma chave Eu lembro que você pega uma identidade, eu acho É, exatamente Muito legal, cara Não é igual o dois aí que... Olha lá, falaram que você não tá pegando os inquirribas, depois vai ficar precisando Ah, sim, não, não, tá tranquilo, agora no comecinho tá sossegado Mas eu preciso coletar eles mesmo pra guardar Quem quiser falar com a gente pelo Twitter aqui, tem uma galera perguntando como é que faz É só mandar qualquer tweet aí com a hashtag aovivobj Jogo da velha, aovivobj, tudo junto Que aparece pra gente aqui, eu tô acompanhando aqui, tem muita gente Muita gente comentando por lá O sorteio não rolou, vai rolar no final da transmissão E como eu disse, a gente vai falar o nome de vocês aqui no vídeo ao vivo Então não adianta dar RT e sair pra balada e depois outro dia você sabe se ganhou Não, é um sorteio exclusivo pra quem assiste os gameplays aí na íntegra Pessoal que é realmente da resistência a BJ aqui, ó Tem que estar aí até o final Então é isso Daqui a pouquinho eu vou liberar o tweet lá e a gente já avisa vocês Barulhinho do zumbi... Olha lá, hein, baixa aqui jogos Olha aí, que que é isso? De onde tá vindo isso? De trás de você, do Slender Rosa Ô meu Deus, tem uma papiruca Que isso, cara? Entrou alguém aqui, falou satanás umas 5 vezes e foi embora E o Gabriel não viu Quem foi? Era o amoroso Era o amoroso? Ah, é um troll Cara, e essa peruca aqui parece um ciclope, essa câmera aqui Tá com um dinossauro em cima É bom ver que você ainda está viva É bom ver que você ainda está viva Parece que não estamos confiando com você Eu gosto do movimento na cabeça, tipo A mão de pá, né, como a gente comentou Não sei como que eles atiram, eles batem, eu acho, no gatilho assim É um pad, né É um touchpad ali no gatilho Ele segura assim Não há razão para nós ficarmos mais longe do que necessário Eu vou fazer os movimentos igual a ele enquanto ele fala Para qualquer sobrevivência e sair daqui Certo E ela já sensualizando, né, com a mão no quadril ali No culto Verônica que ela é, né, top na balada Nossa, ela ficou com Duda Os caras deram uma tunada nela ali Que ela ficou... É, uma maravilha da geração, né, da mudança de geração Faz essas coisas com as pessoas Olha lá, o Bruno Cesar Gontijo falou que a música do Safe Room Foi usada até mesmo no segundo filme da franquia aí Olha lá, o Valdeir, nosso mestre aí dos desenhos perguntou qual que é o teu personagem favorito aí na toda a série Resident Evil Eu gosto do Billy Do Billy? Do Billy do Resident Evil Zero Do Billy? Olha, cara, o Demartini me surpreende cada vez mais É, ninguém lembra do Billy Ninguém nunca lembra do Billy O favorito dele é o Resident Evil 5, né E o personagem favorito é o Billy Eu quase esqueci agora o nome dele, cara, o Billy Billy E vocês, pessoal da Resistência, qual que é o favorito de vocês? Todos os tempos, qual que é o cara mais fera? Deixa eu ver ali, Leon, Chris, Leon, Chris, Chris, Leon Vamos ver, cara, vamos ver se tem algum outro nome Vamos ver o que a galera diz aqui no Twitter e no YouTube Pessoal, tá no ar lá o nosso Twitch especial da promoção Então só pra orientar a galera aqui É a seguinte mensagem que tá escrita lá que vocês tem que dar RT Estou concorrendo a camiseta e aos pôsteres que serão sorteados durante o Ao Vivo BJ Só ganho se estiver assistindo Então é aquele esquema que a gente falou Só vai ganhar se você ouvir a gente falando o seu nome aqui, hein Então fica atento E bora lá da RT Vou até comentar aqui Que já tá no ar, vou pôr aqui na descrição do vídeo Corram pro Twitter, corram pro twitter.com.br Baixa aqui jogos E mande um RT lá Pra galera ter a chance de ganhar essa camiseta sensacional do Max Payne E também esses pôsteres bacanas do Shop B Vamo lá, galera, pro Twitter Da RT na mensagem Enquanto isso o Demartino tá aqui manuseando o inventário, né? Puxendo nos itens aí Não tem uma lança granadas ali? Não, ali é roupa Não, é verdade Eu teria que ter feito umas paradinhas diferentes no começo pra conseguir pegar Você acha que vai dar tempo de fechar? Galera, será que a gente consegue, galera? Eu não vou dizer nada, não Porque a outra vez eu falei e a gente ficou aqui até 8 e 40 É, mas não tem problema Não, vamos ver O Resident Evil 2 ele é mais rápido que o 1 Cara, será que tá com um baricá? Oita diabo! Essa foi a parte que eu te falei do meu amigo, lembra? Ó, seu amigo, né? É Pra quem não sabe, meu amigo uma vez ele tava jogando com os amigos dele E aí ele falou, ó galera, cuidado que agora vai brotar uns braços aí da janela e vocês vão se assustar Daí os braços brotaram e o cara que avisou a galera levou um... Não posso falar a palavra, mas levou um... Um susto muito forte Foi muito engraçado Cara, cuidado com esse bichão aqui, né? Cara, e a parte sonora tá bem superior também, né? Tá bem mais caprichada, já é uma superprodução, né? Os berros do... É, ele já vinha de um sucesso, né? Já vinha do Re1 aí que fez muito sucesso É E o Re2 assim, se no 1 o Mikami teve uma carta branca assim, faz No 2 é tipo, cara, faz de novo e faz melhor É verdade E aí ele foi lá e fez, fez de novo e fez melhor Tanto que pra muita gente aí é o maior jogo, não só do Playstation, mas é o maior jogo de todos os tempos É verdade A galera comentando aqui, Leon, né? O JV falou que é o Ronaldo, o preferido dele aí Demartino, não mate o Barry, por favor Qual que é a... É, não mate o Barry, né? O esquema, né? Pra galera que perdeu, né? É, então outra vez eu matei o Barry sem querer E o esquema de morte aí, tem alguém que você pode matar nesse? Não, nesse não Ele só tem... Estamos susse, galera, estamos susse Ele só tem um final, esse aqui Só tem um final? Só tem um final Ó, a galera aqui mandando Leon O pessoal comentando, ó, o Nemesis aqui, ó O Carlos Eduardo é dos meus aqui, ó Lucas Pereira falou Billy também Olha lá o Billy, hein? Lucas Pereira mandou Billy aqui Ó, Demartino, explica o motivo de você achar a Sherry chata Calma aí, que ele tá... Eu não acho a Sherry chata, é a Ashley A Ashley, ó, tinha uma erguinha ali Se bem que a Sherry também é... Eu não gosto muito dela no R2, não Eu nem lembro dela no R2, cara Eu acho que ela é muito infantilizada pra idade que ela tem No R2, assim Sei lá, eu... Tudo bem que é uma situação extrema e tal Mas sei lá, eu com 12 anos, ela é muito criançona, sabe? Uhum Pra quem tem 12 anos É O Alan Roberto aqui falou que é o Krauser Quem que é Krauser? Lembra o rapazinho das facas do Resident Evil 4? Ah, é verdade, cara Depois fica com o braço transformado Cara, fora o Nemesis que é meu vilão favorito aí Eu gosto muito do Carlos, Resident Evil 3 Acho bem legal O pessoal fala que ele é brasileiro, né? Na verdade não Ele não é brasileiro? Explica pra galera como que é Essa história... Ele não é brasileiro mesmo? Não é brasileiro Vai acabar com... Não, é, é... A minha esperança aí de ter um... Não, não é brasileiro Ah... Eles nunca falaram a nacionalidade, né? Ele é da América do Sul, né? Ele é da América do Sul, ele é latino Só que a descrição dele é um cara com sangue indígena Mas tem índio no Brasil? Ele fala, é um cara com sangue indígena que vem de um país marcado por muita guerra civil Hum... Então assim, se a Capcom realmente fez uma pesquisa na hora de falar isso daí Ele é tipo, sei lá, boliviano, colombiano É galera, não deu pra gente O Brasil não teve a participação ainda Você vai morrer? Não vou morrer Você tá louco? Caramba, quanto zumbi Não tinha tanto assim quando eu jogava? Tem... Caramba, e... O legal desse aí que já tem um esquema de hitbox, aí você empurra o zumbi e eles... Eles caem todos um por cima do outro Isso é muito útil quando você quer economizar munição também Você aceita aí o... Você aceita aí uma mordida pra... Aham... Pra escapar e economizar munição Ó, morreram todos Aí, fechou Cara, eu ia falar alguma coisa pra você que a gente tava falando Carlos Ah, então O Carlos eu gosto dele Eu gosto muito, muito, muito do Steve também Do Conto Verônica Cara, pô Eu... 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 Eu não sei se posso dar spoiler, né? Sabe o que é spoiler? Pode, pode, jogo antigo Foi uma das perdas aí que eu senti na franquia, cara Eu fiquei triste também quando ele morreu no Conto Verônica E... Ele... Ele era o cara que ele era meio... Meio arrogante assim, meio... Meio zoador Adolescente, né? É, meio adolescentinho, meio... Vida louca Rebelde Mas ele era muito tipo... Dá o sangue assim, pra ajudar a galera Sim A parte que você joga com ele, que você tem as metradoras... As submetradoras, né? Ele tinha aquelas golden luggers Era dele, né? Depois ele pega as golden luggers, né? Você troca com ele Eu achei muito legal a participação dele no jogo, cara Eu achei que é um cara que tem uma personalidade muito bacana É, ele é bem... Ele é um personagem muito bem trabalhado, assim Exatamente Ele é o adolescente chatão, tipo, que se acha e que... Parece que ele tá na transição da adolescência pra parte adulta, cara É, pra parte adulta, é que quer pegar a menininha e tal E ele morre, né, cara? Ele morre, né, cara? Ele morre e vira um bichão, inclusive, né? Sim, vira um monstro Um monstro que você não consegue matar, inclusive Você tem que fugir dele É verdade E você tem que ter item de cura ali Porque ele te acerta e... Nossa, né? Juro pra vocês que eu tô triste lembrando disso, cara Lembro que eu jogava no Dreamcast, cara Daí eu... Nossa, que massa, que massa Esse cara... Ó, Steve Gerhard Acho que é esse o nome dele, não sei A galera falou aqui O pessoal pede muito o retorno dele Porque o Wesker fala, né? No final lá do Code Zonic Que ele poderia voltar e tal E aí... A galera nunca se esqueceu do estilo Isso é bem legal Ó, a galera falando que o melhor personagem do Resident Evil aqui O Gustavo Moraes É o Demartinho, olha aí, ó Pô, seria legal Imagina um dia virar um personagem mesmo Acaba que eu fizesse um concurso Coloca a sua cara na rua É, o Valdeir já colocou a gente aqui, né? Eu como ganado aqui Se depender do Valdeir eu já tô Já sou o Chris, né? E você até com o Calogo da BSA aqui, né? Muito legal Muito legal Muito legal O Valdeir é a lenda aqui, cara O Rodrigo SF de Sai, nosso soldado da resistência Comentou que acha a Clara O personagem mais bacana Não sei porque eu me ferrei no Code Verona Mas eu acho legal Na abertura do CV, ela pegando a arma na caída Ah, lembra disso? Ela joga a arma assim Ah, é verdade E aí você joga no chão e pega no ar Ela tá bem mito, hein? Ela tá bem mito Olha lá, lembra de pegar a chave do zumbi com colete amarelo Fecharam a... Ah não, isso já foi já Já foi, o Michael mandou Eu teria que começar de novo o jogo Ah, é aquele que tem o... É, eu teria que andar o tempo todo ali do começo sem pegar nenhuma munição Ah, entendi Pessoal, já tá rolando o sorteio aqui do... Baixa aqui jogos Temos três posters bacanas aí também E uma camiseta do Max Payne Então vai lá no Twitter E dá um RT na nossa publicação aí que... Deixa eu dar uma salvadinha Referente a promoção Nunca cê sabe, né? É, é bom sempre salvar, né? Então bora lá twittar, retwittar Pra no final aí ficar atento que a gente vai divulgar aqui o vencedor O Evander Dornelis perguntou Quanto tempo leva pra terminar o lado do Leon no Resident Evil 2? Tem uma noção, hein, Martinho? Ah, jogando... Bem assim, tranquilão E querendo correr um pouquinho Vai pra terminar umas duas horas Olha lá É o tempo que a própria Capcom assim considera um tempo bom Assim, você termina rápido, você termina menos de três horas Eu não piro em fazer speedrun, eu gosto de jogar mesmo, ver as coisas É bom, é bom, Dal Aqui a gente não tá fazendo speedrun, a gente tá num ritmo um pouquinho mais acelerado Mostrando uns detalhes Cara, corvo 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 é o filhote do satangos Sim Eu odeio em todos, ó Todo jogo, cara, que tem bicho voador, bichinho pequenininho que voa É um churume sem fim, é uma desgraça Eu odeio inseto, cara Inseto, qualquer coisa que voa é terrível pra se matar Sim É terrível pra se matar Dá uma raiva Lembra os mosquitos do Code Verônica mesmo? Você tava falando na outra transmissão Nossa, eu falei daquele que gruda nas suas costas? É, exatamente Deixou uma barba Exatamente Nossa, era terrível, aquilo lá E era nojento também Ele fazia um barulho bem Eu tenho muito medo de inseto voador, assim E ele fazia aquele barulho de mariposa É, é verdade Só tava uns pozinhos também, né? Aida Wong aparece nesse jogo? comentou o Lucas Rocha Aparece Já já ela tá aí Não lembrava dela que aparecia Uma coisa que o pessoal comentou bastante na outra transmissão lá Que eu disse depois, não diz, disse Foi o negócio de abrir a porta e aparecer um zumbi, que eu falei que não tinha, por causa dos modos e tal, aqui tem, você tenta abrir essa porta aqui, e aí os zumbis vêm para cima de você, olha aí, agora tem que fugir daqui, nossa, só fugir, agora atenção né cara, isso daí na época, tocava essa música e já largava o controle e gritava já, você tomou soco, já morria, ainda mais você né, É, não que eu seja assustado né, mas, ó, o pessoal tá falando aqui que você usou, tá usando o Game Shark pra aparecer tanto zumbi assim cara, que na época deles não tinha tanto zumbi, eu também, eu me assustei cara, é o tempo né, a geração, a geração COD aí, eles tiveram que, que aumentar o número de zumbis, o que seria churume sem fim, Thiago, é a pior coisa da galáxia, é a pior coisa da galáxia sem fim, churume, pra galera que não sabe o que é churume, é o líquido que escorre do lixo né, Demartine, É o lixo do lixo, é o lixo do lixo, você tem noção cara, um churume aí, se você quer ofender alguém, você fala, ah, vai tomar um copo de churume, vai, pronto, o cara é, chama o cara de churume também, ô, você é um churume cara, não, não ofenda as pessoas, é, não, não, seja um amiguinho, todos são amigos, todo mundo é amigo, Vamos lá, vamos ver o que a galera tá falando aqui, galera aqui ó, o Igor Pastrone falou que saiu agora, é, chegou agora aqui que saiu correndo do trampo, Igor, senta aí, pega, pega uma paçoca falando nisso, hoje tem paçoca aqui ó, é verdade, ô meu, meu glorioso pai aí, me deu uma, não, não, pai do céu, meu pai mesmo, pai, pai, não, pai, né, a gente quer aqui da terra do Henrique Cristo né, aqui ó, paçoca, obrigado, Ciro, 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 Ciro Bela. A gente quer usar força, vai dar tanta força quanto, quanto o Genkidama do amor aí, então, com licença aqui, se me permitem um minuto de degustar, vou comer aqui uma paçoquinha, já volto a conversar com vocês, pega a paçoca aí pra vocês também, pega aí o momento de relax né, presta atenção, eu nunca sigo lá, é cuspe paçoca na galera aí, bebe a guspe na, presta atenção no áudio, olha só que massa, não, o som da cidade assim, olha só, isso é muito legal, os barulhos dos zumbis, cara, cê escuta os gritos lá longe, ó. Nossa, pior que é, os gritos dos zumbis ao longe assim, que tão pela cidade, a gente tá com, a gente tá com um fone aqui, então dá pra ver melhor ainda. Sorteia paçoca também, olha lá hein, Gabriel Espartano mandou uma pergunta aqui, pediu pra eu responder, vamos ver se eu acho aqui, Gabriel. Vai ter Naruto? Essa foi a pergunta que ele mandou. Vai ter Naruto sim, Gabriel, todo jogo aí, qual que é o próximo Naruto que vai sair mesmo? É o Ultimate Storm 3, né? Ah, então, a gente vai fazer quando chegar aí, com certeza. Agora tá pedindo paçoca no sorteio aqui, né, então. A Maíra Vendrami mandou um coraçãozinho churume. Adoro um churume essa Maíra. Patrick Fuentes. Valeu Demartini, graças a você comprei um dos melhores livros que já li na vida. Terra Morta? É, Terra Morta. Nossa, o livro do Thiago, é um amigo meu, cara. Olha aí, hein. Ele escreveu esse Terra Morta aí, eu falei dele no vídeo lá do meu site. Ô, valeu, Patrick, agradeço aí em nome do Thiago também. Se ele tiver, acho que ele não vai estar assistindo isso aqui. O Rodrigo de SF de Sá tá lembrando aí, quando eles levavam o susto, gritavam os PQP. Joga o controle longo, né? Cara, imagina eu jogando isso daí, quando eu era... o pequeno Gabrielzinho jogando isso aí, como que era? Pequeno Sete Belo. É, pequeno Sete Belo aí. Olha lá, a Paçoca é melhor pra recuperar a vida do que as ervinhas do Resident Evil aí, hein. Verdade, hein. É verdade. Comendo Paçoca e assistindo o gameplay, a galera aqui. Dá uma alegria de viver, comer a Paçoca. Olha lá, tem small keys suficientes para abrir todas as gavetas? Se não, quais vai abrir? Mandou o Alex Murilo. O Alex Murilo manjador, hein, cara. Estou ligado que o cara manja aí da série, hein, Alex. Eu acho que tem sim. Tem uma pra cada uma, mas eu só pego a da peça da Handgun mesmo, pra ela ficar mais forte. Eu não pego todas, não. Cara, é o apresentador do programa e tá com a boca ocupada. Bom que a galera escuta o áudio. O boss tá muito longe, Rafael Shikamaru perguntou. Tem boss nesse daí? Tem. Tem o jacaré gigante, lembra dele? Hum, é verdade. Tem o jacaré gigante, tem o William transformado. O William que tem o olho no braço, né? Tem também aquela animação também que é bem clássica deles no... lembra deles no esgoto? Eles vão roubar o vírus, aí matam ele, eles injetam o vírus e viram um monstrão. Ah, é verdade. E sai vassourando os caras pelo esgoto afora. Ô, Rafael Costa aqui, não esquece de pegar o engate pra pistola e pra fazer a machuca. É isso mesmo que eu vou fazer. Passar o que eu não dou HP. Pô, como não? Claro que dá, rapaz. Pessoal, lembrando aí a galera que tá chegando agora, tá vendo que o pessoal tá começando a entrar aí, que esse é o nosso especial do Resident Evil. Estamos aqui, cadê a capinha, Demartini? Aqui. Estamos jogando aqui o Resident Evil 2 do Playstation 1, jogando aqui no Playstation 3, porque pra quem não sabe, né? Tem uma galera que não sabe, né, Demartini? Sim. Que os jogos originais do Playstation 1, eles podem ser rodados aí no PS3. O console tem retrocompatibilidade. Então, o que é que faz? Bem-vindo ao mundo do survival war. Já tinha toda uma... Bonequinho. Já tinha toda uns produtos aí, né, que atrás, ó, pra mostrar pra galera. Então, a gente tá jogando Resident Evil 2. Semana passada jogamos o 1, fechamos aí ao vivo. Hoje vamos tentar fechar também, né, Demartini? Vamos, vamos sim. Ver se o pessoal da Resistência aí contribui com o Jake Dama. E a gente também vai jogar o Resident Evil 3, o 4, o 5. A gente tá na dúvida também, vamos perguntar pra galera hoje, né? Pergunta, né? Semana passada a gente perguntou do 6, e agora vamos... Porque a ideia é mostrar aí os jogos que não são tão populares, né? Não são tão... Não, na real é popular, mas tem muita gente que não viu, né? Essa galera... A minha ideia, ó, vou falar pra eles a minha ideia. A minha ideia é, a gente já tinha tirado o 6 pra falar dos outros jogos. Pra falar do remake, do 0. Porque o 6 a gente fez 3 gameplays ao vivo já, né? Exatamente. Então tem bastante conteúdo aí pra... Seria até uma redundância a gente fazer de volta, mostrar as mesmas coisas. As mesmas coisas, é. Então a gente cortou o 6. Deixa pra quando sair um DLC, talvez, fazer alguma coisa mais assim. Então a minha ideia, que eu... A nossa ideia, né, Demartini? Era tirar os 5 também, vocês que vão decidir, o pessoal da Resistência. E colocar aí... O que eu pensei, não sei se o Demartini concorda, é fazer um gameplay só com o Code Verônica. Eu acho. Dá pra fazer. Tipo, trocar o 5 pelo Code Verônica. Pelo Code Verônica. E dá mais tempo pra fazer o remake o 0 também, que muita gente não conhece. E daí, em vez do 6, né, que a gente ia jogar os alternativos, a gente joga daí o 0 e o remake. E o remake, exatamente. O que vocês acham? Vamos abrir aqui a votação, pessoal. Vocês decidem agora. Olha lá, hein. Resident Evil 5, está morto? O que vocês acham? Podemos trocar o Resident Evil 5 pelo Code Verônica, fazer um gameplay inteiro de Code Verônica? Vamos lá, que eu vou ler aqui os comentários, para ver o que a galera acha. E a gente decide aqui com vocês o que vai rolar. Exatamente. Tem muita gente comentando aqui. Cadê, cadê? Manda uma paçoca, manda um abraço. Ó, bastante gente falando ali, joga o 5. Joga o 5, tem que ter. Joga o Code Verônica. Code Verônica. Dá uma paçoca, joga o 5. Sim, 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 sim. Tem um monte, sim, claro. Você faz uma pergunta. Sim, é para jogar o Code Verônica. Sim, é para jogar o Code Verônica. Sim, não, não. 5 é muito manjado. Vamos ver no Twitter aqui. Precisa de um tiro para matar esse jacaré, falou o Paulo ali. Um tiro só, na verdade. Nossa, está explodindo de comentário aqui. Code Verônica está bem dividido, hein? É, mas eu acho que o Code Verônica está vencendo. Vamos abrir aqui o Code Verônica. Code Verônica, sim, sim, sim. Code Verônica. Code Verônica, Code Verônica. A galera quer ver. Sim, 7 Bela aí, olha. Com toda a certeza. É bom porque o Code Verônica é um jogo que eu acho um dos melhores da série. Sim. Junto com o 3 aí. E muita gente não jogou e nem sabe que é bom para caramba, né? E eu acho legal a gente mostrar uma versão antiga dele. Nem o HD. Eu tenho no Dreamcast. Pegar a versão velha mesmo. Só que o meu está arriscado, lembra? Não, é o que eu falei. Não, eu tenho o do GameCube. Code Verônica? É, galera, eu acho que chegamos a um consenso aqui. Trocamos o 5 pelo Code Verônica, então. Ó, troca o R5 pelo Code Verônica. Ó, foi acho que uns 70% a 30, assim. É. Com o Code Verônica aí vencendo. Joga o Code Verônica. Esse ainda está fácil a galera jogar. O Code Verônica não, falou o Valdeir aí. Que o 5 a galera consegue jogar com mais facilidade. É, o Code Verônica tem digital, né? Mas a galera do Xbox... Não, a galera do Xbox sempre também. Porque eu ia ficar um besteiro. A galera do Xbox só não tem o... E é bom porque o 5 está nessa vibe do... O 5, perdão. O Code Verônica está nessa vibe do Super Bowl clássico. Sim, exatamente. E ele é o primeiro jogo da série aí que não usa os ambientes pré-renderizados. Pré-renderizados. É legal mostrar. Então, o Code Verônica decidido. Resistência PJ decidiu. A gente vai tirar o Resident Evil 5 com todo carinho e todo amor. E, ó, isso que é o favorito do Demartini. Vamos tirar o 5 e vamos colocar no lugar o Code Verônica. Mas, olha, eu vou dizer pra você o seguinte, viu? Se você me perguntar em maio... Não vai ser mais o Code Verônica. O Resident Evil 5, aliás. Em maio, chega o Revelations. Explica pra galera, Demartini. Que rolô. E eu só não digo que o Revelations é o meu favorito porque eu só joguei ele uma vez. Eu joguei ele até o final uma vez. Você fechou uma vez só? E fui até a metade da segunda vez. Então, eu acho que é... É prematuro dizer que ele é meu favorito sem ter jogado ele o bastante, assim. Mas ele é muito bom. E a gente tem que fazer gameplay dele quando ele sair, mano. Certeza, certeza. De preferência no Wii U. Com certeza. Já mostrando o que vai ter de diferente na versão pra Wii U, né? Exatamente. De preferência mostrar no Wii U. Até que conseguimos, então o Code Verônica é o escolhido do nosso gameplay. Vamos fazer um gameplay na íntegra aí. Quem sabe depois a gente faça um dos 5 de volta, né? Sim, de volta. Não é uma... É, nada impede aí. Voltar ao Resident Evil. Exatamente. Mas o nosso cronograma, então, ficou assim. O 1 a gente já jogou e já fechamos ao vivo. Toca aí de volta, porque você imitou. O 2 estamos jogando agora. E o Demartini vai fechar também. Eu tenho certeza. A Resistência vai ajudar. Vamos, vamos, vamos. Daí na semana que vem vamos jogar o 3. O 3, na próxima o 4. O 4 vale a pena jogar. O 4 vale a pena. E, em vez do 5, Code Verônica na íntegra aí. Code Verônica com a GHD? Ou... Normal. Vamos ver. Isso a gente vê aqui. O que é mais legal também. Nossa Senhora. Você já chegou, esperto. Cara, ele tá andando sem perna. Quer dizer, sem... Não, ele tá andando sem... Sem o corpo, né? Sem o corpo, né? Andar sem perna, Gabriel. Só você, meu. A galera ficou feliz aqui. Tem muita, muita gente aqui comentando, pessoal. Então, a gente pede aí. Não dá pra ler tudo, né? Só se tivesse umas mil pessoas aqui acompanhando. Se você, seja pertinente, seja pertinente ou persistente e continue mandando. Bom, Val, como é que funciona o Code Verônica, Demantino? Quantas versões existem? Como é que tá o... O Code Verônica saiu primeiro pro... O Dreamcast, né? Pro Dreamcast, né? Originalmente, lá em 2000 e... 2001. 1? Não sei, eu tô chutando. 2001. Ou 2000. Olha ele ficando pálido, cara. Sensacional. Pra Apple, isso aí era... No Smith. Não, coitado. Tem que ver de forma especial. Ó, isso aí, né? Então, você já sabe, né? Se você virar zumbi, o Demantino vai te matar. É isso, eu prometo pra preservar o corpo. Ó, o corpo tá inteirinho lá. Só a cabeça que já era. E os espasmos, né? Então, ele primeiro saiu pro Dreamcast, né? Ó lá, o Michael Carvalho... Perdão, Demantino. O Michael Carvalho falou assim, ó. Já tiraram os 6 e os 5, semana que vem vão tirar o 4 pra colocar o 0, que poucas pessoas jogaram aí a ideia. É. William, vamos ver a pergunta aqui. Não, o 4, eu acho que 4 fica. O 4 merece. A galera gosta bastante. Quais são os jogos da semana que vem? Ah, a gente vai divulgar a agenda hoje ou segunda-feira de manhã. Fiquem tranquilos que já tá chegando aí. Semana que vem tem Menezes, falou o Lucas Stockman aí. Menezes. Nossa, ó, semana que vem eu já aviso que eu fido. É, já adianta. Resident Evil 3 é o fido. Eu podia jogar, né, o Resident Evil 3. Eu acho que você devia jogar o Resident Evil 3. Você vai me dando as orientações ali. Eu vou te dando orientação, eu acho. O que vocês acham, galera? Você acha que eu... Sérgio, Sérgio. O jogo que tem perseguição, do Slender, por exemplo. Quando eu era pequeno, eu me caí no chão de tanto medo. Ô, amiguinhos da resistência. Não esqueceu. Não, não esqueci nada, não. Eu só não peguei, não lembro de cabeça, o código do cofre. Daquela sala que eu acabei de passar ali atrás. Será que a galera vai lembrar agora, hein? Então, quem souber aí, me diga que na volta eu pego a... Na volta eu pego só uma munição que tem ali. Mas é bom, né? Munição sempre é. Vamos lá. Sempre é bom. Menezes. A galera tá indo aqui pro Menezes. Joga o 3, Gabriel. Eduardo Pereira mandou aqui. Acho que eu também acho. Isso eu falei já na semana passada. Joga o 3, o limpo também mandou. O Gabriel tem que jogar o 3. Ih, galera. Se eu jogar o 3, eu vou morrer do coração. Olha os dogs aí. Olha os dogs. Joga você, Gabriel. Ih, eu acho que a galera quer que eu jogue, cara. Todo mundo quer que você jogue. Olha o cachorro que não chega nunca. Tem um segundo cachorro. Nossa, cara. Tem muito código aparecendo aqui. 22, 36, 22, 36, 22, 36 o código. Olha a galera tá manchinha. 22, 36. Tem 23, 11. A galera tá procurando no Google 22, 36. O mundo tá procurando no Google 22, 36. O Pedro Paulo, o Horace Machado, o... Deixa eu ver quem mais falou aqui. O Barinade tava aí também a vez passada. O Wagner Alves. O nome do cara como é que é? Barinade? É, não sei se é. Barinade. Quero passar o outro velho. Gabriel contra o Cão Covarde contra Menezes. Olha aí. Ó, outra sugestão pro Valdeira aí, né? Fazer eu fugindo do Nemesis aí. Gabriel, Cão Covarde e versus Nemesis. Menezes. Cara, vai ser... Ah, galera, eu não vou jogar o 3, não, né? Joga, vai sim, vai sim. Olha lá quem apareceu. Olha aí daí, ó. Sensualizando com seu vestido só. Ó, e ela tá bem feita, né, cara, nesse... Cara, olha a voz dela. Eu adoro a voz da Aida. A Aida é minha personagem feminina preferida da série. Só que ela também corre o risco de perder o posto dela pra Jessica do Resident Evil Revelation. E a outra linda. Então, beleza, galera. Acho que eu vou ter que jogar... Vou ter que jogar o Resident Evil 3, não teve jeito. Eu acho. Que a gente quer ver você se cagando. É a tua vez, cara. Joga o 3. Tá bom, vou jogar o 3, galera. Vou jogar o 3, vou jogar o 3. Nico suicida. Gabriel, noob. Não joga o 3. Valeu, Nico. Também te amo, cara. Aida, nunca troca de vestido, mandou o Henrique Araújo aqui. É tipo a Mônica, né? Ela abre o armário dela, assim, só tem... E, inclusive, é um vício do vermelho. É, vale aí, ó. Acho que é uma... O Maurício de Souza deve estar feliz, né? Ela emprestou o armário da Mônica. Os caras querem me botar na pior, hein, cara. Olha lá, ela é igual você lá, ó. Ela usa a calça de pula-rêgua lá. Pezinho, canelinha, parecendo. É, pescador. É. Então tá, vou jogar o 3, fazer o quê, né? Infelizmente, nossa, vai ser sinistro isso. Vai ser bonito de assistir. Pessoal, o sorteio tá rolando ainda. Dá tempo de participar. Pra quem não sabe, vamos sortear uma camiseta do MaxPN3. Aida Waits. Aida Waits. A frase mais... Cadê a camiseta que tá aqui? Tá ali pendurada ali na luz ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar com essa pouca luz aqui. Não, dá. Pra aproxima ela, assim, que dá pra ver o logo da... Aí, ó. Dá pra ver de boa. Ó, galera. Essa camiseta aqui que a gente vai sortear. Oficial da Rockstar. Então, participem lá da promoção. Tá rolando no Twitter. É só dar RT na... Ó. Ó lá, o coraçãozinho. É só dar RT na mensagem. Tutu. Rockstar. Rockstar no coração, hein? E aí, no final da transmissão, a gente vai falar o nome aí do cara que ganhou. E se ele não responder, vamos ter que sortear outro. Sim. Paciência, esse cara. O que que é isso aqui? Não fica mexendo, hein, gente? A gente não enxerga nada. Gente, é o Renan. Ó o Redan. Olha lá o Renan. É o Bruno Aleixo. Quem conhece o Bruno? Bruno Aleixo. De Calouros? Calouros. Quero ser imigrante. Coimbra. Vamos pra Coimbra, Gabriel? Sorteia só no final da transmissão, então, galera. Vai lá. Corre lá pro Twitter do Baixo Que Jogo e dá o RT na promoção lá. E aí vocês podem ganhar esses prêmios sensacionais aí. Hoje tem balinha também, ó. Além da paçoca, tem... Jogo três comendo paçoca, falou o Mega Gen. Ah, sim. Pô, eu não consigo nem jogar direito e respirar ao mesmo tempo. Imagina comer paçoca. Eu não sei nada. E mesmo se eu tivesse, Por que eu gostaria de te dizer? A galera tá criando Twitter ali, ó, pra fazer o... Pra participar do sorteio. É. Ok, eu digo que vamos deixar ele lá. Qualquer alguém sabe onde eles colocam as fãs? Com certeza o Resident Evil 3, cara. Imagina, você já... Já parou pra pensar no Nemez correr atrás de você? Não, cara, eu lembro. Teve uma vez que eu sonhei que eu tava sendo perseguido pelo Nemez. E eu acordei assustado de verdade. Nossa. Eu lembro do meu terror no sonho. Eu lembro que eu tava num lugar e eu fui pulando uma cerca, assim. E o Nemez estourava a cerca no peito. Tipo, ele vinha correndo e estourava eu pulando por cima das paradas. Era tipo... Tipo, o Pepsi Man, né? Correndo e estourava. Exatamente. Fechar o 3, cara, se eu conseguir passar da primeira... Se eu conseguir matar o Nemez... Matar não, desviar dele na primeira parte, a gente já tá no lucro, galera. Nossa, mas o 3 eu acho que nem eu fecho em 3 horas, viu? Porque eu jogo muito mal o 3. O 3 eu sei de cor. Pessoal, vocês vão ter que me ajudar semana que vem no 3, hein? Por favor. Não deixe essa batata na minha mão, hein, galera. Sim, sim, a gente ajuda. Faz o Jank Dama e ajuda você com o Walkthrough. Cara, vai ter que ser Jank Dama, Super Saiyajin 4, o Kaioken... Eu trago paçoca. Paçoca, sorvete, tem que trazer todos os combustíveis aí pra minha vida. Sim. Porque vai ser Detmetos semana que vem. Igor Fastroni, como participa do sorteio? Cara, seguinte. Entra lá, twitter.com barra baixa aqui jogos e tem uma mensagenzinha lá falando sobre a promoção. É só você dar um RT nessa mensagem e ficar ligado aqui na transmissão porque no finalzinho a gente vai anunciar o ganhador aí. A gente vai anunciar com a nossa voz aqui, a nossa voz de veludo, vamos falar o teu nome se você ganhar. E aí você vai lá no teu Twitter e responde a gente mencionando. Faz arroba baixa aqui jogos. Estou aqui. E aí, Durval? O que você veio? Tranquilo, entenderam? Tá susse? A mensagem tá lá no twitter.com barra baixa aqui jogos. Toda sexta-feira daqui vinha o Nexai, né? Vinha o Nexai, comente aí, só. Você tem uma história com o Resident Evil 2? Tenho, cara. Chega aqui, cara. Chega aqui, ó. Traça aqui na câmera, aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Trazer um chá com pão também, ó. Lembrou o Daniel Correa, lembrou aí, hein? O que o Daniel Correa lembrou? Que é pra trazer chá com pão. Fala, Durval. Fala que eu te escuto. Então, não quero mais. É, o Resident Evil 2 é o primeiro jogo que eu zerei, cara. Olha aí, ó. Zerei muito. Zerei do livro, né? Na época eu chamava de Leon, hein? Leon. Lembrou o Tireiro? Uma pergunta. Não sei se o Gabriel... Gabriel, você lê a minha pergunta ou não? Não, cara, tem muita coisa aqui. Você lê a minha pergunta, seu Patife. A gente só lê pergunta de gente legal. Você lê o da Mayra, pô? Eu amo o churume. É que, cara, tá pulando, twitter. Tá pulando tudo aqui, cara. Como eu tava dizendo. Qual que é o melhor personagem? Leon ou Dark Leon, filho de Esteban Maroto? Dark Leon, filho de Esteban. Sem dúvida. Que tipo de pergunta é essa? Mas a galera vai entender, né? Quem que é? Lógico que é o Dark Esteban. Dark Esteban. Caiu nu nos céus. Alex, Murilo, valeu aí por lembrar aí. Ele mandou umas perguntas aqui pertinentes ao jogo. Então a gente sempre dá preferência pra quem faz pergunta relacionada ao jogo. E ele mandou aqui, ó. Já tinha esquecido desse cara na cela. Quem é ele? Por que ele tá aí? Você lembra, Demartino? Esse cara na cela, ele é o Ben Bertolucci. Ele é um repórter. E ele se escondeu na cela pra se salvar mesmo. E ele é um cara que... Ele descobriu algumas coisas sobre a Umbrella e tal. E ele é de interesse pra Ada porque ela tá buscando o... O fake namorado, na verdade, ela se fazia de namorada de um pesquisador da Umbrella pra roubar os segredos da empresa. E ele desapareceu. E ela foi pra cidade pra encontrar com ele e o Ben saberia onde ele está. Tanto que ele falou, né? Vai pelos esgotos que você vai chegar no laboratório e coisa e tal. Ah, entendi. Aí, ó. Então tá aí, Murilo. E... Deixa eu ver aqui. Essa é uma leção mais marcante pra mim. Esse aí? E a história da Ada, do Martinho? É, vamos lá. Então, perguntando aqui. A gente olha pra bunda da moça e quer saber a história dela, né? Olha, olha e depois pergunta. Qual que é o Facebook dela? Deixa eu cutucar ela aqui. Como que é? Não, mas explica pra galera aí, na moral. Então, a Ada, a hora que o Leon encontra ela, ela diz que ela é uma moça comum que tá na cidade atrás... Do Gabriel Sotobelo. Atrás do Gabriel Sotobelo. É... E aí o Gabriel Sotobelo desapareceu porque o Gabriel Sotobelo virou zumbi. Né? Olha a carinha dela lá, ó. Olha ela. Ah, olha aqui, ó. E ela se passa de namorada desse cientista aqui, que é o John. Ó. Dá pra ver mais ou menos ali na imagem. Lembra as senhas do Resident Evil 1? John, Ada e Moura. A Ada é ela. John é o cara. John é o cara. Aí... E depois você descobre que, na verdade, a Ada é uma espiã, né? Ó, caiu lá. Droppou. Não. Tão ouvindo a gente, galera? Tão aqui ainda? Aqui deu uma... Ó. Ixi, isso é o YouTube. Nossa. Momento extenso. O YouTube tá boicotando. O YouTube tá boicotando a gente, pra variar. Pessoal, voltou aí, galera? Deu uma queda aqui sinistra na... Ó, ó o retorno. Deu um retornozinho. Uma queda sinistra aqui na... Nossa conexão. Não conexão, não. No nosso YouTube aqui, né? Olha lá, olha as quedas bizarras do YouTube aqui. A gente tem um gráfico, galera, que mostra aqui... A gente tá de olho em vocês. É, o andamento do vídeo. E de repente faz assim, ó. O gráfico tá reto, assim, ó. E de repente faz isso, ó. Pá! Cai. Cai pra... De 900 pessoas, cai pra 200. Sim. Isso é culpa do YouTube, né? É um problema no servidor deles. Então, permaneçam na resistência aí, que se der alguma travadinha, tenta dar um F5. Volta, volta, volta. Fiquem com a gente. Não vou embora. Eu vou embora. Então tá, o Durval não escuta a gente. Então, não, né? De por isso que a gente não lê mensagem. O que você tá dando mão aqui, cara? Ó, olha, o cara veio aqui pra mostrar, pra fazer a gente passar a vontade, ó. Jogar Super Nintendo hoje. Ó, Final Fight. Olha o que ele trouxe aí pra gente... Você vai jogar isso em casa? Vou jogar, vou jogar em casa. Final Fight. Final Fight aqui. E esse aqui? Olha, eu quero... Galera, tô numa campanha aí pra fazer gameplay de jogo Super Nintendo. Eu acho. O que vocês acham, galera? Eu sou a favor da sexta-feira retro. Sexta-feira retro. Depois que a gente acabar a série Resident Evil, fazer outra... Eu tô caçando o Goof Troop. Nem que seja outra... Não precisa nem ser outra série, mas fazer jogos retro. Eu tô caçando o Goof Troop e o Rock'n'Roll Racing pra fazer o gameplay. Sim. O Goof Troop do mesmo criador de Resident Evil, olha aí. Pegava um bala ali já, né? Sim. Meio Shinji Mikami. Sim. Especial, né? Então, bora lá. Vejo vocês na quinta-feira que vem. Outro seis. Quinta-feira? Ah, você vai ficar na verdade, né? Ah, é verdade. Esse menino é... É um... É um campeão. Vai lá, valeu, valeu. Pô, tchau pra galera, né? É, dá bom, né? Só na educação foi embora. Foi embora antes. Falou, galera. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, rapaz. Sexta retro. Galera, tá curtindo aqui a ideia, hein? Eu vim aqui só pra jogar quando tá na semente, né? Sexta retro. Sexta retro, eu sou a favor. Pessoal dando RT aqui. Contra três, ó. Olha lá, hein? Fala que eu sou bonito. Eu sou bonito. Eu também. Acho que agora tá voltando, ó. Tá estabilizando de volta. Infelizmente o YouTube tá... É, galera, tá retornando aí. Pessoal, chama meus amigos, chama meus colegas aí, porque hoje vai ser divertido. Todo mundo tá fechado. Lembra da musiquinha do Rogni D? Traga um bacias, traga um panelas. Traga um panelas. Vamos chegando, experimentando. Pamões, pesquinhas, um jeitinho do seu paladar. E bora lá twittar, pessoal. Quem quiser participar da promoção, a gente tá surtindo uma camiseta do Max Payne. Três, cadê a camiseta? Acho que eu joguei pra lá. Deixa que eu pego, deixa que eu pego. Você vê, você é complicado, viu? O cara... O cara dificulta a vida de todo mundo, aí. Você me rosquei aqui, ó, velho. Cuidado, Gabriel. Vai que você morre um dia. É, né? Galera, a gente tá fazendo uma promoção no Twitter. Quem quiser participar e concorrer a essa camiseta aqui sinistrona. Deixa eu mostrar de volta. Da Rockstar Games. A camiseta oficial aqui da Rockstar, eles mandaram pra gente. No Max Payne 3, né? Olha, o Lucas Pereira da Silva, que joga sempre comigo aí. Max Payne 3. Aproveita aí pra tentar participar, tentar ganhar essa camiseta muito massa, que a Take-Two e a Rockstar mandaram pra gente. Cortesia deles aí. Agradecer o pessoal. E também temos esses posters aqui, ó. Do Shop B. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Primeiro de longe, só pra dar uma noção. Tem esse do Uncharted. Tem esse aqui do Simpsons. Bem bacana também, pra dar uma aliviada na tensão aí. E esse aqui do Red Dead Redemption, que é o meu favorito aqui. Peço pra vocês, dessas três. Então, só dar um RT lá no... No canal do Baixo Aqui em Jogos, já tá lá o... No canal, no Twitter do Baixo Aqui em Jogos, né? Já tá lá a mensagem. É só mandar... Mandar o RT na mensagem. E aí, no finalzinho da transmissão, lá por umas 7,45... Isso. A gente anuncia o vencedor aí, da promoção. Ó, Resident Evil 2 com sorteio, hein? Que é melhor. Olha lá, hein? Você sabe, Gabriel, só. Cara, apareceu aqui o Carlos Augusto. Nosso amigo Charlinho. Charlinho? E aí, Charlinho? Cadê o Charlinho? Cadê o Charlinho, cara? Pô, ali, ó. O malandro é o esquilo que... Como nós, ninguém fala. Ó lá, ó. Valeu, Charlinho. Um abraço aí, cara. Saudades de você. Manda pelo Twitter lá, Charlinho, que é mais fácil de enxergar. Galera, também, pra quem não sabe, a gente tá aqui, ó, no Twitter, com a hashtag AoVivoBJ, mandem suas perguntas sobre o jogo, perguntem sobre a vida do Demartini, sobre a série Resident Evil, aproveita que tem um especialista aqui do lado, e a gente responde lá pra vocês. No Twitter é melhor pra ver, porque o chat do YouTube é meio bugado também. Além de ele boicotar nossas transmissões, ele também boicota um pouco aí a nossa comunicação. Então, bora lá pro Twitter. Tem Resident Evil 2 com multiplayer offline? Perguntou o Rafael Almeida. O 5 e o 6, dá pra jogar de 2. Split screen, coisa e tal. O Douglas Rossi aqui mandou... Gabriel, se existe Felipe Demartini, será que existe Felipe de Bacardini? E qual dos dois você prefere? Olha lá. Ô, Doug, então, cara, eu não prefiro nenhum. Eu não tenho problemas com bebida alcoólica aí. Eu não bebo, não. O que mais? Vamos ver aqui. Charlinho tá aí, mandou um abraço. Ó, vamos ver se a galera mandou bem, hein? O pessoal falou 2, 2, 3, 6. Eu vou sair com o ralado aqui na sala. Corre, corre. Ó. Era 2, 2, 3, 6, né, galera? 2, 3. Nossa, a galera manda muito bem. Palmas. Ah, que bom. Ah, não. Tem espaço. Joga Dino Crisis. É uma boa também, hein? Pô, Dino Crisis merecia, hein? Quantos por cento do jogo? Sabe, Demartini? Tem uma notícia? Em quantos por cento eu tô? Ah, aí, é. Uns 40. 40? 35, 40. Eu já tô indo pegar a última... Último plug já pra ir embora da delegacia. O que a galera tá falando aqui? O out-break o pessoal tá pedindo aqui, ó. Luiz Fernando pediu pra jogar o out-break. Tá, né? Vinicius Monteiro, é nesse incentivo que aparece a Sherry? E com qual personagem você encontra ela? É com a Claire que você encontra. Mas com o Leon também aparece a Sherry. Hum, é jeito. Olha lá, o Paulo Sheffield falou que já chamou o pessoal pra assistir. Opa, obrigado, galera. Quem quiser chamar mais gente, pode chamar aí. Tem sorteio, tem diversão, tem paçoca aqui, ó. Paçoca do amor. Nossa, não aguento comer paçoca mais, cara. Tô quase explodindo. Paçoca. Vem comer o pote inteiro aí hoje, menino? Olha lá, o Nerd Gamer pediu pra perguntar pra você se você sabe se vai ter alguma atualização com as novas coisas da versão do Xbox no Revelation do 3DS. Vai ter um DLC pro 3DS? Não, não. Eles não falaram nada ainda e é possível que não. Acho difícil, né? Eu acho difícil também eles lançarem por 3DS as mesmas coisas do Play. Olha lá, então. Cadê os dentivos pra ele fazer um especial de FPS? William, é uma boa, dá pra pegar uns FPS também. Então, mas a gente já, aproveitando que você comentou sobre os especiais aí, a gente já tá, ó, tem um Felipe Demartini aqui, ó, cara. Tem um fake aí, ó. O cara mudou, mudou o nome pra ser fake meu. Aí, ó, legal. Com a foto do rapaz lá dele. Melhor do mundo lá. Melhor do mundo, né? Jogos violentos, criam assassinos, criam assassinos, não, não tem nada a ver. Responde aí, qual o sentido da vida? Galera, qual que é o sentido da vida? Comer paçoca e jogar Resident Evil. Gabriel, enviou uma paçoca pro e-mail. É o cofre da felicidade, depois o Silvio Santos inventou o baú. Olha lá, hein, o Vinícius mandou. Lucas perguntou se tá chovendo, não tá chovendo ainda, Lucas. Eu acho que não, né? É o problema que a gente saiba, né, que a gente tá agora fechado aqui. Aqui no estúdio não tá chovendo por enquanto, daqui a pouco começam umas goteiras aí. Gabriel, não troca uma garrafa de pinga pelo Demartini aí, ó. Viu, Demartini? Como eu te amo, cara, como a gente é brother. Vamos ver se isso, vamos testar isso depois, na vida real aí. Vamos ver se o curto mesmo não passou. Eu tô participando, Oriel, tá participando sim. Todo mundo que deu o RT na mensagem, na promoção, está participando pra levar a camiseta e os pôsteres. E é só ficar ligado no final da transmissão que a gente vai anunciar aí o vencedor aqui ao vivo, com as nossas belas vozes aí, hein. Com o Leon, a Cher só parece com o Leon do lado B. Não entendi, mas né. Sentido horário. É, com o lado B é o jogo alternativo. O Maurício Fera, 1. Pergunta se a gente vai jogar com a Claire. Hoje não vai dar, né? Ih, ó, cuidado aí com a paçoca, hein, cara. Tô engasgado. Toma uma água. Então, vamos ver se der tempo de terminar o do Leon e ainda jogar um pouquinho com a Claire. Rola começar pelo menos o joguinho da Claire. Olha a música tensa. E aí, tá rolando um puzzle? É, aqui é um puzzle. Você tem que acender o... Na ordem certa. Na ordem certa. Que você não sabe, obviamente, né? Não sei, eu tô chutando. Olha lá, acertou de primeira. O cara é um passapar, hein, mesmo. Como é que o cara lembra de tudo, galera? Como isso? Eu nem lembro dessa parte aí, mas... Eu lembro daquela porta verde, tinha alguma coisa ali. Eu entrei por ela. Ah, viu? Viu como eu manjo, galera? Viu como eu manjo? Viu como eu manjo? Ela abre. Vamos ver aqui que galera tá... Com o linha é mais difícil de fechar? Mais fácil, eu acho. As armas do Leon são melhores. Eu tô tosse de velho aí, do Martinho. A galera tá falando. É. Cigarro aí, ó. Você tá louco? Galera, não perdoa. A gente não pode fazer nada. A gente não pode pisar fora da linha pra essa garota. Que eles já... Ó, o Fernando Mosmeno falou que se eu zerar o Resident Evil 3, ele vai mandar um balde de paçoca. Fernando, tô olhando no teu olho, cara. Se eu fechar e você não mandar esse balde da paçoca, eu vou mandar o Menezes... O cara vai treinar em casa. Eu vou mandar o Menezes atrás de você. Ele vai treinar na casa dele, agora. Eu me empresto o Resident Evil 3? Por um balde de paçoca que a gente não faz, né? Vamos ver aqui no Twitter aqui. Ó, o que que a galera tá mandando, né? A galera falou que adora jogos letrô aí. O Wayne mandou. Vamos ver quem faz aqui. Ó lá, ele falou, pode deixar. Ó, o Fernando. Fica ligado aí, hein, cara. Ó, promessa, né? Agora tem que... Tem que cumprir. Ó lá, Felipe, você tá engasgado? Pegou o vírus. Cuidado, Gabriel. É, vou fazer uma barreira aqui com o coração. Coração, Elisa. Força do amor, ninguém. Vinícius Figueiredo. Ô, Gabriel, lê meus comentários, meu. Vinícius, vamos lá ver, então, se você tem alguma pergunta aqui. Porque como eu expliquei, tem muita gente comentando aqui. Então fica complicado de acompanhar todo mundo. Mas eu tentando, tô fazendo o máximo aqui. Então, canto sem voz, já vou tomar uma aguinha também. Tem uma balinha aqui também, se você quiser pra garganta aí, ó. Tem uma paçoca também, faz bem pra garganta. A paçoca é bom pra você cuspir amendoíno, pessoal, da resistência aí, né? Sim. Tadinhos. O lado B é mais difícil que aparece o Mr. X, falou o Barinadi aí, hein? Sim. Vamos ver aqui, o que mais que a galera tá comentando no Twitter. Vou dar uma olhada no Twitter aqui agora, o pessoal que tá comentando no Twitter. É... Gameplay do Silent Hill aí, seu tobello. Felipe Pereira, excelente sugestão. A gente tem a ideia de fazer mais duas séries aí, que é quase certeza que a gente vai fazer nesse mesmo esquema, que é o Silent Hill e o Metal Gear Solid. Desde o 1 aí, até pra galera conferir também os jogos das antigas. Metal Gear Solid eu vou até parar de trabalhar no dia que for ter pra assistir. Eu vou completar o meu dia até as 5 horas da tarde, 6 horas, sei lá, quando for começar, pra poder assistir vocês jogando Metal Gear aí. Resident Evil 1 é melhor ou pior que Resident Evil 2? Demartini, qual que é a sua opinião? E galera, vocês também no chat, o pessoal que tá aqui no YouTube e no Twitter, mandem aí as opiniões de vocês. O que vocês preferem, o 1 ou o 2? Eu gosto mais da história do Resident Evil 1, mas eu gosto mais de jogar o 2. Ele é mais leve, o controle é melhor, a jogabilidade e tal. Vamos ver que a galera vai apostar aqui. Mas a mansão do 1 é... Assim, a delegacia é muito clássica também e tal, mas a mansão pra mim é... Tá um patamar acima, assim, de tudo. Os 2, os 2, R2, aqui o Gabriel Penedo falou, Edson Simões, R2, R2, ó. A galera gostou bastante do 2, hein? Silêncio, só o som de passos. Gabriel, eu tô com sede, mas tá uma nostalgia assistir isso. Camilo, faz que nem eu, traz a agulha aqui pra frente do PC. Traz a agulha antes, né? Tem que ser preparado. Jacques Tavares, que ano foi lançado esse jogo, Demartini? 1998. Olha aí, hein? Completou, falando nisso, quanto tempo? 15 anos. O pessoal gostou bastante do 2 aí, hein, galera? Eu acho que eu gosto mais do 2 do que do 1, cara. A maioria das pessoas gosta mais do 2 e muita gente começou a jogar a série pelo 2. Exatamente, eu comecei a jogar pelo 2. Tem muita gente que jogou e aí sentia muita diferença. Do 2 pro 1, assim. Quando eu voltava pra trás pra jogar o 1, o pessoal sentia bastante a diferença da jogabilidade, dos gráficos e tal. O Augusto falou que tem uma parada piscando atrás de mim. Espero que seja mentira, Luiz. Cuidado aí, Gabriel. Olha lá, o Felipe falou que o teu site aqui, Resident Evil Sack, já tá no favorito do... Ô, valeu, cara. Ele aí, ó. Pra quem não sabe, o Demartini tem um site aí... Ele tem um site de Resident Evil. Um site especializado em Resident Evil, que é o Resident Evil Sack. É isso, né? O endereço é residentevilsack.com.br. Beleza. Ah, é. Aqui, ó. O Raulã me lembrou aqui divulgar a página da Resistência BJ no Facebook. Pra quem não sabe... Tô procurando lugar por água aqui. Pra quem não sabe, o pessoal aí da Resistência BJ, a galerinha firmeza, criou uma fanpage lá no Facebook. Pra comentar sobre os jogos que a galera quer ver nos próximos gameplays e tal. Não é uma parte oficial do Baixote Jogos. É a galera que fez, com muito carinho. E a gente admira muito por isso até. Tá no coração, né? Tá no coração, não é oficial, mas tá no coração. Tá no coração, mas tá oficial aqui, oficialmente, no nosso coração, né? Então, curtam lá a fanpage da Resistência BJ. É só procurar lá pra Resistência BJ, você vai ver o simbolozinho aqui do joinha. Feito pelo Diego Tillman lá, né? O nosso outro mito aí das ilustrações. E só dá um curtir lá, porque eles fazem votação sobre quais... Esses jogos aí que a galera quer ver. Sim, eles ajudam pra caramba, gente. Inclusive, na próxima semana, na segunda-feira vai rolar o Uncharted 3, que é um dos jogos que foi o vencedor da Enquete na Resistência BJ. Então, pra mostrar que a gente realmente tá de ouro lá e a gente aceita com muito carinho as sugestões aí de vocês. Então... Resistência BJ... O pessoal mandou muito bem, então, segunda-feira já tem um resultado aí do esforço desses soldados aí, os mitos. Olha lá, olha lá. Nossa, o cara já tomou um... Esse não é o Nemesis, né? Ele tem que tentar... Não, esse é o William. Tá de boa, cara. É só uma macabronada ali. Só uma comidinha, né? Olha o olho dele abrindo. Isso é sensacional. Uma das imagens mais clássicas, né? Da série. Desde o primeiro... No 2, eu lembro que... Tipo, quando eu comprava a revista de videogame, a capa de todas as revistas tinha o William com o olho no braço, assim. Todas, todas, todas. E para quem não sabe ainda, não sabe como é que faz para fazer parte da Resistência BJ, que é o nosso grupo de soldados fiéis aí, soldados... Amigos honorários aí. É só você se inscrever no canal do Baixote Jogos, clicar ali em inscrever-se. Porque a gente faz gameplay todos os dias, de segunda a sexta, no caso, né? A partir das seis da tarde, das seis às oito, a gente faz gameplays ao vivo aí, com vários tipos de jogos. Não temos... É... Não tem nenhuma... Nada contra nenhum tipo de gênero, né? Então a gente faz FPS, faz estratégia, RPG... Até MMO, né? Jogo 2, MMO essa semana. Tudo que vocês pedem, tudo que sai de novo, a gente faz gameplay com muito carinho pra vocês. E também rola sorteio, né? Igual hoje, tá rolando sorteio aqui da camiseta e dos pôsteres da... Opa! Aê! Os pôsteres da Shopping B. Então faz a inscrição no canal lá, dá um like, dá um curtir aí no vídeo. Coloca como favorito, que ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho aí, a continuar fazendo os gameplays pra vocês. Nossa parte é a resistência PJ, que é uma gente chante. O cara virou... Olha, mas cara, que bem feita essa parte, né? Saiu uma barata dele. Sim. Bom Deus, o que foi isso? É, ainda chega, né? Mas o que aconteceu aqui? O que que tá pegando? Olha lá, o Alan Camargo levantou uma massa aqui, cara. Que eu também tava... Preste atenção nisso e não tinha me tocado pra perguntar pra você. Ele falou que ele assistiu o Resident Evil Damnation, que é uma das animações, a segunda animação, né? E ele falou que o Mr. X é muito mais alto do que no jogo. Você acha isso também? Sim, ele tá um pouco exagerado, né, naquele filme. Mas até aí você pode explicar que é, tipo, é outro modelo de Mr. X. Porque isso é aquilo, são uma série de monstros do Umbrella que são os Tyrants. Exatamente. É, por exemplo, o Mr. X, ele é um aprimoramento do Tyrant maldito lá do heliporto, do Resident Evil 1. Aham. É uma melhoria dele. Ah. Aí você pode dizer que o do Condenação aí, do Damnation, é uma versão nova, diferente, assim. Por isso que ele é tão grandão. Manjei. Tem uma galera perguntando aqui sobre a cronologia da série. Então, será que você consegue explicar aí do começo ao fim, em termos cronológicos, qual que é? Resident Evil 0. O 0 é o primeiro. Deixa eu ter que pausar pra... Então vai, vamos lá. Resident Evil 0, na ordem, né? Na ordem de... não de lançamento, da história. Da história. Resident Evil 0, Resident Evil 1, Resident Evil... o remake, no caso, né? O original, ele é descartado. Resident Evil 2, na ordem, é o cenário A da Claire, cenário B do Leon. Resident Evil 3, com a Jill fugindo de helicóptero com o Carlos e o Barry. No Resident Evil 1, o final certo, não tem no jogo, que sobrevivem todos eles. Sobrevivem Jill, Chris, Barry e Rebecca. Aí Resident Evil 4, Resident Evil... é, aliás. Aí Resident Evil 3, Code Verônica, 4, 5 e 6. Aí dos Chronicles, os cenários inéditos você considera, o que resume os jogos antigos você ignora, tudo. Aí entra também, entra o Outbreak, entra o Derain e etc. Survivors entram todos também. Os filmes de animação, não os Live Action. Os filmes de animação entram também. Que é o... 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 Dimination... Dimination e o... o Degeneration. É, Degeneration é o primeiro, o Degeneration é o segundo. É. O único jogo que realmente não faz parte é o de Game Boy Que é o Gaiden Que é uma porcaria É uma porcaria do jogo e ele não faz parte da série Eu sou o Carlos O cara comentou aqui Possível remake do Resident Evil 2 O Caio Toledo, a gente estava falando disso Lembra que a gente comentou Que o remake do 1 É exclusivo da Nintendo E seria interessante se nesse último Pacote de anúncios da Nintendo Que foi antes de ontem Foi antes de ontem Eles soltaram Tem Mario Novo, o Zelda O jogo do Yoshi, soltaram o Zelda Soltaram vários anúncios aí Seria muito legal se eles anunciassem Resident Evil 2 Outro remake da série exclusivo pra Nintendo Seria engraçado Seria engraçado Não seria muito feliz Muita gente aí que pede Há muito tempo ia ficar meio nervoso Com essa coisa do Resident Evil 2 O JV4835 Que é o cara mais zoão aqui Mais azucrinador do chat Sempre tá azucrindo aí no bom sentido Falou assim ó Se o Gabriel fechar o Resident Evil 3 Eu como paçoca e canto o hino nacional ao mesmo tempo E é pra eu ler isso que é um desafio Então ó Pessoal, vocês estão de prova Estão de testemunha Todo mundo tá de testemunha aí Eu tenho que fazer um vídeo ou vir aqui Tem que fazer um vídeo E vocês tem que deixar a gente divulgar na resistência BJ Beleza? Vocês estão de prova né galera? Todo mundo tá de prova? O Gabriel vai ficar treinando esse jogo em casa o fim de semana inteiro Eu vou começar a ver o detonado agora Aqui ó Vai abrir Luiz Rudnick Mandou uma pergunta muito boa aqui ó Ele perguntou se você acha que vale a pena comprar os livros da série Acompanhar aí Olha Eles são bem fraquinhos E só tem o primeiro em português Eu acho eles bem fracos Cara, eu odeio esses bichinhos pequenos que sobem em você Cara, que bicho é esse cara? Isso aqui, você viu a larva que detonou o Ben? Ah sim Isso é a larva Essa coisa gigante? É Mas que ele comeu fermento né? Olha aí Demartinho Ele tá vivo ainda Não Isso, enfia a peça do chanelês na cabeça dele Ah, é nele Não sei que ele tá vivo ainda Morre, diabo Acabou o som morreu Sai Satangos Criatura do inferno Ela tá diminuindo, cara Cara, a gente vê muitos recursos inéditos aí né? Muita coisa Sim Uns tipos de animação As transições diferentes que eles estavam apostando já no Resident Evil Não morremos, calma, calma O João Henrique falou que até que enfim conseguiu acompanhar uma live aí ao vivo Sem ser a gravação Valeu, João Henrique Bem-vindo Já bem-vindo aí Manda um beijão pra Silva, representante do público gamer que tá acompanhando vocês aí Silvia, um beijo aí pra você A gente tá jogando no Playstation 3, a versão do Playstation 1 né, pra quem perdeu aqui ó Tá aqui inclusive Você guardou aqui de volta Aqui ó, não, é o manual aqui ó O que foi isso aí? O nome separado? Aí eu botei nessa daí Olha, eu derrubei ela no chão e tal, quebrou Aí eu adaptei uma outra Funcionou também né Funcionou Olha aqui que tem uma propaganda do Beta Fire aqui O Beta Fire também é outro jogo bem classiqueira né Olha lá ó, propaganda aqui ó O Beta Fire 1 No encarte aqui do Esse é um ou dois 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 Não é o três na real Tá do braço aí O Beta Fire 3 aqui ó É muito massa você Quando você Eu peguei um jogo do Xbox Só que eu tenho Estava jogando Ah, não era um qual que era cara Era um Acho que não sei se era Halo Tive uma propaganda do Panzer Dragon Warpter Que era um jogo do Xbox também Que não tinha pra caramba E eu nem lembrava do jogo Daí eu vi e falei Nossa Esse jogo Você lembra né Eu de vez em quando Pego também os meus jogos antigos Assim da coleção E fica Fico olhando Alguns Eu tenho jogos Para consoles Que eu nem tenho Nunca tive Assim É E aí as vezes Eu não gosto de pegar E tipo deixar eles no armário Sabe O Felipe O Felipe Tox Falou que você repetiu de ano Na escola Porque você ficou Jogo no Resident Evil É verdade isso aí É Eu vou ficar aqui Olha lá hein Nada Papai Papai não deixava jogar Jogar demais na conta não Tinha que jogar na conta certa Olha o Vinicius de Moraes aí Nosso amigo Falou que Será que é hoje Que ele finalmente vai ganhar O primeiro prêmio Da história Dos ao vivo Que ele acompanha Opa Quem sabe hein Vinicius Olha pra quem não sabe galera Estamos aqui Sorteando Essa camiseta da Rockstar Sinistrona É só entrar lá no Twitter Do Baixote Jogos E dar RT na mensagem E ficar ligado Aqui na transmissão Porque no finalzinho A gente vai comentar aí Quem ganhou Pô se o cara não aparecer A gente sorteia mais uma vez Que legal Tem esses posters aqui também Vocês dos Simpsons Da Shop B Bem legal Esse aqui do Uncharted Esses são Foram serviços Pelo pessoal Da Shop B Nossa não tá enxergando nada Tá escuro né Não não Tá bom já Eu achei que aqui É pra ser escuro mesmo Aí como Essa tela nossa aqui Ela já é mais escura Aqui Eu só preciso enxergar Onde é que era Lamparina aqui Pra acender Como é que isso Do Twitter Como é que tá E aí Galera até pronto Se vai ter Algum outro Resident Evil Sabe alguma coisa Novo É De novo Eles não anunciaram nada Não tem nem rumor Nada O próximo lançamento É o Revelations Já é um grande Já é um novo Porque quase ninguém julgou E ele E há boatos Que eles vão trazer Também o Mercenários Do 3DS Também pro console O O vice-presidente Lá da Capcom Lá O Sven Falou É Perguntaram pra ele E o Mercenários E tal E aí ele falou assim Então Galera Aguardem aí Semana que vem Que quem sabe Então ele deu uma Tipo Vamos anunciar Logo menos Perguntaram Ó Perguntaram o que você acha Do Resident Evil Umbrella Chronicles E do Darkseid Chronicles Eu gosto Eu gosto Eu gosto também O Umbrella é do 2 Ou não O Darkseid é do 2 O Darkseid é do 2 Eu gosto bastante Eu acho que Desses de Mirinha É o melhor Sim Ele é muito bom Ele consegue ter foco E ele consegue ter foco na história Também É a chance de você ver aí A delegacia e tal Com os gráficos legais Ele tem aquela coisa do desespero deles Que é muito bom É esse esquema de De O que que tá encostado aqui? É o Batman Nossa que susto O Batman aqui Achei um Batman em cima da mesa Do nada E aí Batman Beleza? Dá um olho aí pra resistência Batman Olá Ele é tão Ih mulher Quem é essa? Essa é a Nett Ela é a mulher do William Burke Olha lá Agora ele ganhou a gata É Essa mulher era Eu tenho que falar com ela Leon essa mulher era Ah eu preciso falar com ela Fica aí de boa Morrendo Fica suce Catou um tiro Catou um tiro de Magnum Nas costas Não fica aí na boa Fica aí Leon essa mulher era Ah eu vou lá falar com ela Fica aí Genial Galera perguntando aqui O que que eu achei O Gabriel já sempre perguntou O que eu achei do design Do controle do Playstation 4 Eu não vi ainda Acho que oficialmente Saiu oficial Só você saiu Enquanto a gente tá aqui Preso no estúdio Quero ver as expressões do Gabriel No último boss O William Santos mandou No outro No outro eu tava assim Na segunda parte eu tava assim Nossa Não consegui olhar pra tela Aquela foto Até hoje as pessoas estão comentando A Suzane IB chegou agora Sempre tá assistindo a gente Ah Suzane Ah Suzane Eu sigo ela É ela tá sempre aí Acompanhando o Gameplay Não se preocupe O outro 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 Que tem cenas a mais Assim A cena da luta do Wesker Contra o Chris Por exemplo No final Só tem na versão X Que é a versão que acabou Ficando oficial Muita gente nem conheceu A original Muita gente acha Que o Code Unica Saiu pro Play 2 A galera se esquece Do Dreamcast É verdade Os amigos meus falaram Ah saiu pro Play 2 É a galera se esquece Do Dreamcast O que que tá rolando Na história aí Então Ela A Annette sabe Que a Ada é uma espiã E ela acha Que ela tá Aí no lugar Pra roubar o vírus Na verdade ela tá Só que ela faz de conta Que não sabe de nada E ela Ela acha E o marido dela morreu Depois vai mostrar Aí O que significa Que o criador No departamento de polícia É Precisamente Meu husband Vai ser E é tudo Na escola Ah isso aqui a gente comentou O Vicente Rocha perguntou Por que a Capcom decidiu mudar Totalmente aí a série Foi porque O Shinji Mikami não tava muito contente Ele achou que tava muito igual ao Reu E aí ele mudou Ó a cena que eu te falei Lembra disso? Lembro O ranking aí Que todo mundo adora Esse é o ranking Então não dá pra saber Qual que é o ranking Exatamente É o ranking É um mascarado É Tem uma meia dúzia deles Esse é o William Burkett G-Virus Essa animação é muito clássica E a maior bobagem Que acontece Então você finalmente vem Docter Estamos aqui para coletar O G-Virus Desculpa Mas eu não vou Justo me daria A minha vida Nossa Nossa Eu acho que o ranking é esse daí É o que falou pra parar É É o tipo líder do time Nossa O cara foi fuzilado Olha a Net aí William Oh meu Pensa Eles são se conhecendo no trabalho É Eles são casados E a filha deles é a Sherry O cara não pensou duas vezes né É Essas horas também né Fazer o que Acho que até eu viraria zumbi Essa expressão é clássica Ele olhando assim Que ele injetou o G-Virus Em seu próprio corpo O G-Virus Tem a capacidade de revitalizar As funções celulares Nossa Você adora Essa cena Toda oportunidade que eu tenho De usar ela em algum artigo Do saco Eu sempre coleto ela Eu gosto muito Dessa Dessa animação Como é isso Seu maluco Nossa Ele tá lendo Correio Já era E aí ele espalhou o vírus né Ele ajudou na contaminação da cidade pelo esgoto Um dos focos de contaminação de Raccoon City foi o esgoto Depois desse incidente aí com o William e os soldados Que filho de nós Que filho de nós É cara Não tem missão da vida não Olha só Olha os ratos se divertindo aí Nas ampolas de vírus e tal Começou a treta ali hein E eles ajudaram a dispersar Que massa O vírus pela cidade Eles falam que é muito legal que na No dia da infecção Tava tendo um jogo Em Raccoon City Do Raccoon City Sharks Sei lá Contra um time de outra cidade Então tinha muita gente de fora A cidade tava muito mais cheia Porque é uma cidade interior É uma cidadezinha pequena Só que tava muito cheia De gente Por causa do jogo e tal Eles falam da água também Que a água foi contaminada É, até já era né É Nossa, que bifa Que bifa né Aqui em Curitiba a gente fala bifa né Que bifa que ela levou Ah, too bad Esnobe hein Essa mina aí Tô jogando no pincel Tô jogando no console Aqui ó A galera que tá perguntando Olha, pediram pra você explicar Como é que surgiu Acho que vou deixar pra explicar No próximo Vamos deixar a galera Tá perguntando como é que surgiu O Nemesis O Nemesis Mas vamos mandar pra você Explica Mas acho que é legal Falar Que isso no vírus O que é o G vírus O que é o G vírus Esse é o G vírus É o roxo O G vírus é o G vírus Tem quantos vírus Ah, tem uma porrada Tem o T vírus Tem o T Tem o G Tem o T Verônica Tem o T Abyss Tem o C Tem Tem os parasitas Tem os parasitas As plagas Os uroboros Os uroboros São os do Do 5 Do 5 e do 6 Parece um óleo negro Assim Os do 6 É o G vírus E aí tem umas variações Assim Aí tem o Progenitor Que foi o primeiro de todos Deu origem ao T Nossa, toda uma parada Química né Sim Tá também estudando química E no começo da série Eles investiam mais Em explicar os monstros E os vírus E toda essa coisa Depois eles Meio que pararam De fazer isso Assim Eles meio que desencanaram Eu lembro que tinha Muita explicação De Nos textos E tal Eu lembro que sempre via palavra Eu não sabia ler Quando era pequeno Em inglês Eu não sabia ter vírus Ter vírus Tudo que Nossa Você tem um report Do Asker Que foi lançado Na época do remake Assim E saiu na internet mesmo Eles liberaram pra galera Em texto E ele é muito pesado Sabe De biologia mesmo Você Você tem que ler Com o professor De biologia do lado Eu lembro que na escola Eu perguntava Pra minha professora Assim Ah mas e Tal coisa Não sei o que Porque a síntese do vírus Tra lá lá Caramba Então já te estimulou É Exatamente Cuidado aí De um notílio Ih Tô infectando Poison Para vocês de erva azul Vou voltar ali Essa aranha Aranha também É um bicho Satangos Né Cara Ó O Prince Rface Falou que finalmente Criou uma conta no Youtube Pra poder comentar Aí ao vivo Ele falou que ele assiste Todos os gameplays Ó Prince Obrigado aí Cara Valeu Todo mundo que assiste O sorteio não rolou ainda Galera Não anunciamos o vencedor Vamos anunciar 7h45 Então quem quiser participar lá É só entrar no Twitter Também dá pra comentar Com essa hashtag aqui E é só entrar no Twitter E dar RT na mensagem E no final da transmissão 7h45 A gente comenta aí Avisa quem é o vencedor Olha só O Otávio mandou uma aqui Que eu não faço ideia do que ele está dizendo Mas vamos ver Gabriel por que a Elza Que seria a personagem no jogo No lugar da Claire Não aparece Tem como explicar isso Demartino A Elza Ela ia ser a Claire No Resident Evil 2 Não teria a Claire Ela chegou a ser concebida Chegou Ela é loira Imagina a Claire Só que loira É a Elza E eles Eles montaram ela E tal Ela era uma estudante De Raccoon City Que gostava de moto E tal A história é bem parecida mesmo Com a história da Claire Só que aí Na hora que eles Resolveram Refazer o jogo Começar do zero De novo Eles quiseram criar Uma ligação Histórica Com o Início da série Aí eles colocaram A Claire Que foi a Raccoon City Buscar o Chris Que é Encontrar o Chris Na verdade Porque depois do Rei 1 O irmão dela Desapareceu Que é o Chris Do primeiro jogo E aí Ela vai a cidade E tal E a Elza Não ia ter nada disso Massa Massa O Mister Super GX Falou que Tá sempre nos gameplays Também O Samuel de Souza Eu lembro dele Falou que até recrutou Uns amigos aí Pra Resistência BJ Você também pode recrutar Aí galera É só Chamar a galera Pedir pra se inscrever No posto da Resistência BJ Aliás Você viu O que o Slender Rosa Fez Eu vi o que o Slender Rosa Fez comigo Com o seu posto Slender Rosa É um sacana O Slender Rosa Cuidado com o Slender Rosa Acho que ele é mais perigoso Que o Slender normal Oriel Bjerg Perguntou Posso ir no banheiro Rapidão? Corre cara Corre 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 Quem quiser No banheiro Vai estar abrindo a porta Vai lá Galera Tem que aprender A se preparar Tem que ir no banheiro Tem que pegar água Paçoca Pra trazer pro lado Do computador E ficar aí né Gráfico muito simples mesmo Falou o Thiago RF Aqui na época Que ele foi lançado Ele era o melhor Top Era tipo o Crysis 3 De hoje Exatamente Acho que são os jogos Mais top O Resident Evil 2 E o Final Fantasy O 8 Final Fantasy 8 Final Fantasy 9 Acho que são os melhores Gráficos aí do Play 1 Metal Gear também Poxa vida Eu voltei lá atrás E tinha uma erva azul Aqui ó É eles falaram isso A galera tava comentando Aqui Só que eles falaram Tipo depois Eu tinha voltado Não precisava ter voltado Tinha um pote enorme Falou Uma galera comentou E o Douglas Rodrigues Falou que a Capcom Começou a relaxar Na explicação Do surgimento dos vírus Porque isso lembra O fato de que a Konami Também tá relaxando Na explicação Dos monstros A Silent Hill Tá ficando cada vez Menos profundo É isso é muito triste Porque né Você muda Muda o foco Total né O próprio Resident Evil Que era um jogo De terror Virou um jogo De ação E isso é meio Pra galera Que não sabe O que é RT Tem um pessoal Perguntando É o retweet É só clicar Na opção retweet Você põe o mouse Em cima da postagem E dá retweet Que ele já tá Concorrendo Vamos dar uma olhada No Twitter Que a galera Tá comentando Peraí Pessoal Lembrando que são Muitos comentários Infinitos Então vamos tentar Aqui ler o que rola Dos vídeos A gente já comentou Né Vamos ver O Valdeiro Falou que a ilha É top demais A ilha é ótima É uma linda Essa ilha Felipe Que te vê Pra que serve Erva azul Perguntaram Acho que a galera Acabou de subir É pra curar Curar veneno Nossa rapaz Olha o satangoso Primeira vez Que eu enfrentei Esse jacaré Eu matei ele mesmo Eu gastei toda A minha munição Tem um segredo Né É Você tem aqui A mãe Aqui Olha só Ele vai comer O ruim é que não dá Pra enxergar A hora que ele engole Você fica aqui É meio perto demais Só pra ver A hora que ele vai chegar Em cima Pra comer Vem amiguinho Ó Pronto Olha só Nossa Perdeu A parte de baixo Ali o bicho Tanto que eles até Usam isso No Dark Side Chronicles É eu lembro Ele só tem Na hora que você enfrenta ele Você atira Uma hora ele come O latão de gás Então já Já demos Uma explicada aqui Sobre os vírus Ó O Alex Murilo Comentou que Os dois soldados morreram E em vez de pegar Pegar as armas Você pega uma parada de prata Uma moeda É verdade Isso é uma coisa que sempre Me chamou a atenção Tipo Pô É Você não pega Objeto do cenário Assim Tipo sei lá Um cano Uma lata de lixo Balde de paçoca Qualquer coisa assim Pra usar de arma O Gabriel Ramalho Tá de volta Ele falou que tá tendo um problema Com o Resident Evil Com o YouTube Perdão Não existe erva azul A partir do 4 Mas foi introduzida A erva amarela Comentou o Vicente Rocha Sim A erva amarela Que aumenta O máximo de vida Que você tem Ah é Tipo Ah eu lembro É a Quando muda Quando Opa tua barra É Ela aumenta o máximo A erva azul Já comentamos Pra que serve Um abraço Pra Barul Eri Carlos Eduardo Valença Bahia Terra do João Henrique Também um abraço Ó o Romário Rodrigues Falou que todo mundo Do bairro dele Tá assistindo A Resistência BJ Opa Massa Bairro do Limoeiro Lembra da Turma da Mônica É Olha lá O Alan Camargo Mandou uma sensacional Aqui hein Falou O gráfico pra que A diversão e o suspense De Resident Evil 2 Deixa muito jogo atual No chinelo Detalhe 15 anos atrás Quando eu faço Análise dos jogos Mesmo aqui no BJ Quando eu faço análise De remake HD e tal Lá no SAC também Eu sempre tenho Levo em conta Na hora de dar a nota Também O quanto Esse jogo Se sustenta Ainda hoje Assim O quanto ele ainda é bom Hoje É Tem muito jogo Que é atemporal Né Sim Joga Tipo Resident Evil Pra mim é um jogo Atemporal Sim Tipo eu consigo jogar E me divertir Tem jogo Que eu tento jogar E falo Cara Não dá mais É muito travado É muito ultrapassado Na época era bom Mas Não dá Sim O Metal Gear Solid 1 A galera Toma Massacre Mas é um É porque o Metal Gear Evoluiu muito Assim É que o Metal Gear 1 Ele conta muito a história Pelo codec Então você fica um tempão Naquela conversa Que é só texto E é quase Você tá lendo um livro Sim E a jogabilidade Mesmo que pra época Fosse inovadora Assim pra caramba É muito travada Quando você compara com o 2 O 2 já tem uma liberdade Muito maior Sim Então o 1 é um dos jogos Que eu bati Tanto que eu tentei jogar No PC Esse tempos atrás Não consegui embalar Assim Eu joguei Eu queria jogar o Twin Snakes Que é o remake É muito bom É muito bom Eu ia falar dele agora Ele é muito legal O pessoal não curte tanto Que ele é exclusivo E tal Mas eu gosto Era um dos jogos Que eu tive No meu Game Cube Eu tive o Twin Snakes Gostava bastante Era uma das Quase que eu comprei Um Game Cube Pra jogar esse jogo Pra jogar aí o O remake também O remake do Twin Snakes Sim Dois remakes excelentes Que ele não conseguiu Sugar aí Vamos ver Com a engine do 2 Muito bom Olá João Vitor Alves Ele comentou Perguntou se vai rolar Demo do Sin City Até segunda-feira Cara, a gente vai tentar Tava falando disso Na redação ontem Pois é Eu não sei se a gente vai conseguir Na segunda-feira Porque Eu tenho medo Que já Fechem na segunda-feira E aí ferrou pra gente Sim Mas o próprio João Vitor Tinha falado pra mim Aqui Mas a demo vai durar Tipo duas horas É, são quatro dias Só É beta Ah Infelizmente é limitado Não sei se eu vou conseguir Jogar um novo Sin City Assim É É um jogo que eu nunca Consegui jogar direito Na verdade É o que tu queria Esse novo aí Mas o meu PC Nem Nem é legal É Vai ter Resident Evil Semana que vem? Perguntou o Gustavo 0700 aí Vai ter sim Resident Evil 3 Vamos jogar no Gamecube? Será? Gamecube Provavelmente vamos jogar no Gamecube Eita Tomou Tomou um hit Ah, por isso que ela tava morta Não, não Atira, mulher Atira essa tangos Ah, não, sim Se você for depender dela pra atirar Abraço em Miguel Lacerda Qual é a maior dificuldade No Resident Evil 2? Lembro que no 1 Você falou que era a luta com a cobra Era uma das O que você acha? A minha Eu pena um pouquinho Pra matar o último William Birkin O cachorrão Eu tomo as porradas dele ali E tal Mas nada tão tenso Quanto o target do heliporto Assim Mas eu sofro um pouquinho Tanto que eu acho que aqui Se eu for morrer alguma vez Aí nesse gameplay Vai ser Pode ser no final Na última luta Só salvar antes O Jean Carlos comentou que Todo mundo reclama dos novos jogos Da série Resident Evil Falando que eles não são bons Como os anteriores Mas ele tá achando que o pessoal Tá ficando muito exigente Será que é isso, Deut? O que vocês acham? Reclamando demais A galera reclama muito Reclama de tudo É impressionante É, hoje em dia Tá muito fácil É porque O que rola também É porque hoje tem internet, né? Se for pensar Na época que a gente jogava aí É O cara reclamava Muita gente reclamava Mas a gente não tinha acesso A tanta informação, né? Não tinha fórum Não tinha vídeo Não tinha... Mas a galera ficava mais contente Eu lembro que É, o pessoal Hoje em dia Sai um novo jogo A pessoa O pessoal tá logo metendo pau Já em tudo Não gostei Antes de sair A galera já A galera mete o pau Assim, desde a... O anúncio da imagem Da primeira imagem Da primeira imagem Porque o personagem Tá feio, sabe? Tipo, calma Tipo, estilo Devil May Cry, né? É Como exemplo clássico O próprio Revelations Assim, é um jogão E a galera Não, a Jill tá feia Eu lembro que na época Tinha umas imagens Comparando a Jill Com a... Com a Miss Pig, cara Nossa Dos Muppets Aham E é um jogão Revelations é um dos melhores Jogos da série Se não o melhor, assim Sabe? E a galera fica Arrumando problema Por causa... Ah, porque a Jill Tá feia Ai, porque não sei o que Aí anuncia um jogo Com a... Sei lá Anuncia um jogo novo Sei lá Da... Ah, sei lá Anuncia um novo jogo Com o Leon Puta, Resident Evil 7 Não sei o que Ai, mas não tem a Claire Tipo, entendeu? Sim A galera tá sempre reclamando É muito chato É, isso é verdade O pessoal aqui Meio que concorda Hoje mesmo eu dei umas broncas Lá no... No saque Na própria notícia Do streaming aqui Aham Eu falei, não Vou jogar com o Leon Que eu vou melhor E tal Pra conseguir terminar no ar Ai, joga com a Claire Ai, você tá ignorando a Claire Não sei o que Eu mandei, tipo Galera Calma Calma, é menos Entendeu? Massa Galera falando que eu tava Ignorando a Claire Sendo que essa semana mesmo Eu publiquei um artigo Sobre ela É, mas aqui o William Oliver Comentou que, tipo A série mudou bastante também, né Não é... Não é... Questão de... De rumo, assim Mudou bastante Não que tenha ficado ruim Mas foi pra outra... Pra outra... É, foi... Outro estilo de jogo Sim, isso é verdade Mas eu acho que... Acho que em suma, assim O que a gente consegue Resumir é que a galera Tá mais reclamando mesmo Tem a chave no escuro Já peguei Já pegou Fim pro lado errado Dá pra matar a Elsa Dá pra matar a Aida? Não Ela é até mordida Mas ela não morre E eu já fiz esse teste Eu já deixei ela ser mordida Pra caramba, assim Ela não morre, não Vingança, né De quando ela te deixou no chão Sanguentada Douglas Rodrigues perguntou Se tem diferença do R3 No GameCube pro Playstation Os gráficos são Pouca coisa melhores, assim É igual ao Dreamcast, né O jogo é um pouco mais limpo Eu tinha o Resident Evil 3 No Dreamcast Eu fechei ele no Dreamcast O jogo, ele é... O Dreamcast eu considero a melhor versão Tanto do... Tanto do Resident Evil 2 Quanto do 3 Pra mim o Dreamcast É a versão mais legal Ele é... Ele é pouca coisa mais limpo, assim É... Os gráficos tem uma resolução melhor Os cenários Tem uma... É... Mas é assim... É... Nada... Você não tá perdendo nada Não é tipo... Ah, você tem que jogar esse daí É... Não é igual você pegar o HD do 4 Que é... Meu Deus, que diferença esse HD Faz toda a diferença do mundo Não... É... É mais bonito É mais legal Mas se você não tiver acesso Você não tá perdendo nada Olha, o Yuri Azevedo aqui Mandou uma legal também Ele perguntou se... Não sabe se a gente concorda Mas pra ele O Resident Evil 1, o 2 e o 3 Eles sentiam mais terror Porque o vírus ainda não tinha se espalhado tanto Ele tava meio que nessa... Nessa transição Pro apocalipse total E nos outros da série Já virou meio que uma... Esparo em torno da Terra Não sei se é isso mesmo É... Ele tá em mais lugares Mas eu não acho que seja isso Na verdade Eu acho que a questão É a ação mesmo É a mudança na jogabilidade E o tiroteio Assim A Capcom cada vez mais Privilegia o tiroteio Você sair matando todo mundo E dando tiro A doidado e etc Do que essa coisa Que eu tô fazendo aqui agora De você tá sempre pensando Será que eu gasto a munição aqui Nesse chefe Ou será que eu... Que eu vou mais pra frente Guardo pro próximo Aham, entendi É... Preciso salvar Porque se eu morrer Eu vou voltar no começo Sabe? Então... É aquela coisa que eu falei Do Dark Souls, né? É Quando você... O Dark Souls Quando você acende uma fogueira Você começa a pensar muito Pra onde você vai fazer E pensar na... Na estratégia Porque se você morrer Você sabe que você vai ter Uma punição severa Resident Evil é muito assim Os antigos O tempo todo Você tá pensando pra frente Do jogo Como é que eu vou me virar Mais pra frente E o 4, o 5 e o 6 Não tem tanto isso mais Esse jogo faz parte da minha vida O João Vitor comentou ali De todo mundo, né? Tá ansioso pro Resident Evil Revelations? Eu tô Bastante Vocês estão ansiosos, galera? Quem tá ansioso aí pro Revelations? Muita gente nem conhece o Revelations, né? Eu nunca joguei Tá na hora de conhecer E o pessoal falando Agora vai ser a minha chance Eu tô muito curioso Pra ver ele no Wii U É Como é que eles vão fazer No Wii U e tal Vamos ver aqui A hora de ir no Twitter aqui A gente tá aqui de volta com a gente Tá aqui sempre acompanhando também Oi, Thalita E falou que tá cruzando os dedos aí Que a gente vai conseguir fechar O Resident Evil 2 também Não, vamos sim Hoje vamos sim Vamos lá Vamos que vamos Hoje vai ser Inclusive vai ser mais tranquilo até aqui E o gameplay épico Meu amigo Maurício Peixoto Tá aqui também acompanhando direto O Cleber e Silva falou que no Resident Evil 6 Tem uns personagens genéricos aí Volume que não servem pra nada Só pra morrer Os caras mais genéricos aí, né? Vai sair Deve ser semana que vem Um pack de roupas extras Pro Resident Evil 6 Que vão ser essas roupas aí O Leon assim Ah, é verdade O Chris do Resident Evil 1 e tal Vai ser bem legal Olha lá O bichão Olha a pose dele, né? Sai daí Nossa, olha a cabeça dele, cara E bicho feio Borrachudo Ah, eu lembro Cara, mas olha que legal, né? O efeito da época Imagina pra fazer isso Como eles não se quebraram, né? Tempo real, né? Mudança de skin Tempo real do personagem Essa shotgun Ela é muito apelona Essa é aquela primada? Olha isso Ela fura até a tela Se você atira Se você atira na vida Só que é o tempo Que ela leva Pra... Pra dar o outro disparo, né? Fire hit Ai, meu Deus Ai, ela é uma shot Que usa arma Que usa bala normal É Nossa, não tem essa aqui Eu nunca peguei dessa Eu nunca peguei essa arma Ai, sai daí, bichão Morre, diabo Satangose Turumi Não fale assim do William Não, eu errei o tiro Sai, sai daí Não, não morreu Cafajesto mesmo Ela morreu Ela morreu É A gente comentou, né? Que o teu é o 5 E o meu é o 3 Não sei se o 3 é o Conto Verônica Acho que eu... Não sei, cara Eu fico lendo entre os dois aí Vai descobrir essa semana Vamos descobrir essa semana O 3, eu lembro Foi um dos que eu mais me diverti jogando Eu sei que eu me ferrava muito E era o jogo que eu chamava a galera Pra jogar Meu, vamos lá Pra tentar fechar esse negócio Tá muito difícil E... Eu joguei bastante o 3 Então, tô na dúvida E o Conto Verônica É porque eu tenho um carinho Pelo Dreamcast Porque Foi o último jogo da série A ter aquela vibe clássica De direção Então, por isso que eu gosto muito Do Conto Verônica também E foi uma das provas E que dá pra você fazer um jogo 3D Porque ele tem um cenário em 3D Com... Sem perder a essência Exatamente E vocês, pessoal? Quais são... Qual que é o Resident Evil Favorito da série aí pra vocês? Vamos ver o que a galera comenta aqui O pessoal tá falando bastante No Revelations Ali a galera discutindo pelo YouTube Ali sobre... É... Revelations O Dark Heart mandou aqui, ó Eu já disse que curto gráficos Mas o que seria um gráfico Sem uma boa trama É verdade É o que eu mais gosto nos jogos É a trama Tem muito jogo que eu... Às vezes o Assassin's Creed é um, por exemplo Porque eu acho que Em circunstâncias normais Eu não me interessaria pelo jogo Mas a história me chama muito a atenção Não posso falar, mas é O quê? É isso aí, Murilo Isso aí mesmo É, depois me manda lá no meu Twitter Lá a gente conversa É, conversa lá Desses... Beleza Frederico Strasburg Falou que o que marcou Ele foi o 3 Ele gosta de todos Mas o 3, ó Já que está vários Cara, estou tentando ler os comentários Aqui, cara Não fica Ó, deixa eu te dar um abraço aí Porque... Não fique brevoso Hoje está tentimento Não brigue com a gente Tem quase mil pessoas Mandando mensagem A China A galera está na loucura Eu sou um só aqui É... Prefiro o 2 Joel Santos O Chip 8 Falou que gosta do 1 Eu falei que foi o melhor R4, ali ó Pedro Best Gamer Estou esperando o 3 Que eu fui que eu joguei Quando criança Minha mãe jogava de noite Jogava de noite Olha lá o Contam Outbreak na época Que tinha servidor online Era uma experiência única Sim, é verdade Sério que tinha servidor online? Ou era do Play 2, cara? Mas qual que era a pira? Você jogava... Era um Resident Evil assim É... Old style e tal Você jogava online Com outras... Com você e mais 3 Era interessante Era bem interessante Eu joguei pouco online Assim Mas eu consegui fazer as gambiarras aí Jogar no servidor japonês Nossa, eu achei que o Outbreak Era um de mirinha também Não, não O Outbreak ele é old style Assim Eu acho bem ruim na verdade O Outbreak Eu não gosto Mas a galera costuma gostar bastante aí A galera do Play 2 aí Saldosista do Play 2 Gosta muito do Outbreak Online ele fica um pouco melhor Mas eu acho ele inferior assim Quem construiu essas instalações nos esgotos Embaixo da delegacia Olha que mistério A Umbrella, né? Agora quem construiu assim Tipo Quem foi o cara, né? Quem foi o responsável A empresa responsável Pela arquitetura da parada Eu já não sei Olha, eu duvido que o Demartino Ele vai conseguir fechar isso hoje, hein? A Suzane mandou aí Vou, vou sim Nem que a gente estenda aí Pela resistência a BJ Hoje dá Hoje dá tranquilo Hoje a gente não vai até 9 horas da noite Igual o Adore É, o 1 a gente vai até 9 horas, né? O Wellington Rangel Perguntou qual esse gameplays do Resident Evil A gente vai fazer Os próximos Então, Wellington A gente comentou aqui Pra galera que chegou depois Também e não viu Olha, pessoal A gente tá quase chegando a mil pessoas Vamos divulgar aí Vamos divulgar no Twitter e no Facebook Pra chegar a mil aí Vamos aí Vai ser legal pra galera Pra galera curtir Vamos lá Vamos divulgando Pessoal da resistência a BJ Vamos fazer a parte de soldado A galera sempre ajudando Divulguem lá no Facebook de vocês No Twitter Já dá uma força Master pra gente Então Cara, eu odeio essas plantas Essas são shades? Não Não Tem um esquema, né? Tem no Outbreak Ainda por cima Que é o jogo que eu não gosto É o Evil Shade A Sombra Má A Sombra Má Então, galera Perguntaram aqui sobre Sobre Quais o Resident Evil A gente vai fazer Os próximos, né? A gente vai jogar o 3 O próximo é o 3 Semana que vem Ai, meu olho O que aconteceu? Você tomou Tomou uma chicotada Da planta no olho O próximo é o 3 Aí depois temos o Resident Evil 4 Também a gente vai jogar o 4 E aí o 5 A gente trocou pelo code Verônica A gente comentou Fizemos aqui Uma enquete aqui ao vivo Com vocês E trocamos pelo code Verônica Pra galera Todo mundo Todo mundo concordou E o 6 Também a gente não vai jogar o 6 Porque a gente já tem 3 Gameplay ao vivo do 6 Então, em vez de jogar o 6 A gente vai jogar Qual que era a gente A gente já comentava O remake e o 0 Vamos dar uma olhada aí Nesses dois jogos Que muita gente não viu São dois jogos Excelentes Cheguei atrasado, galera Cheguei do centro de Curitiba Tava no curso Mas agora não perco por nada Valeu Vizinho Vizinho nosso aí 998 assistindo Será que vão chegar a mil? Mais duas pessoas Chegamos Chegamos Será que chegamos? E aí, Fábio Galera Chegando aqui Olha, se tem uma coisa Que pra mim É uma satisfação imensa É atirar Com essa shotgun Tem um barulho que ela faz Parece que você tá com um canhão O Mr. X só aparece no cenário B, Demartini? Só no cenário B É porque na verdade Eu vou chegar no final do cenário A e etc Mas aquele na verdade não é o final do jogo A história continua Valeu, Laurier 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 tá sempre com a gente lá de Paraná Grande São Paulo Tanto que você joga com o Leon A, você consegue o cenário B da Claire Ah, entendi E vice-versa, entendeu Pessoal que tá chegando agora Tá rolando promoção Estamos sorteando essa camiseta aqui da Rockstar Sensacional Muito boa Olha lá Cadê? Muito bonita Queria ir lá pra mim Não consigo mostrar Tá aqui, olha só Pra quem tá assistindo o gameplay ao vivo do Baixo Que Jogos Tá rolando sorteio aqui dessa camiseta da Rockstar E também desses três posters aqui Que eu vou mostrar agora pra vocês Deixa eu deixar a camiseta aqui, olha aí, bonitona Esse daqui Dos Simpsons, né Bem bacana Galera do Shop B Mandou pra gente Tem também esse aqui do Uncharted Outro bem massa que ficou no seu quarto Aí na sala do lado do teu TV Sim E também nesse sorteio de hoje Também temos Esse último aqui do Red Dead Redemption com o John Marston Grande John Marston Na vibe do Jungle Live O Demartini comentou O John Marston ele é o cliente estudo, né Nossa, é o cliente estudo, cara É um dos... É um dos jogos mais sensacionais que eu joguei Sim, é... É o que eu ia falar uma hora até também Você sabia, Gabriel? Você disse que eu sempre te surpreendo Apesar da minha série favorita ser Resident Evil O meu jogo preferido do mundo não é Resident Evil? Sério? Não é nenhum Resident Evil É lá, hein? É Red Dead Redemption Sério mesmo? Porra Eu fico entre Red Dead Redemption Nossa, eu não enxergo nada, zumbi maldito Sai da frente Eu lembro dessa cena, cara A gente tá quase no fim Já, tô no laboratório já, cara Hoje não tem tensão igual o R1, não Deixa eu só explicar pra galera, Demartini Que pra participar É só entrar lá no Twitter do BaixaQueJogos Twitter.com.br BaixaQueJogos Você vai ver que tem um tweet lá Referente à promoção Dá uma rolada pra baixo Porque tem muita mensagem lá Fica atualizando o Twitter, né? Então rola um pouquinho Na hora que você vai achar o... Você vai encontrar a mensagem da promoção E tudo que você tem que fazer É dar um RT Um retweet nessa mensagem E aí 7h45 a gente vai anunciar aqui Quem que é o vencedor Vamos comentar aqui, ó Jurubelo, você ganhou a promoção Dá um oi aí no teu Twitter Que a gente tá olhando todo o perfil aqui É, a gente não tá falando com o Jurubelo É só um exemplo É, Jurubelo você não... Tem um cara chamado Jurubelo aqui, né? Não é você Então vou tocar de nome Biribinha Demartini Biribinha Demartini Você ganhou a promoção aqui Ganhou a camiseta E ganhou os pôsteres Dá um oi aí no teu Twitter Pra gente ver que você tá assistindo O Gameplay ao vivo Por que a gente faz isso? Porque essa promoção é exclusiva Pra quem acompanha os Gameplays ao vivo Do BaixaQueJogos Se você não sabe Se você não faz parte da Recinça BJ ainda A gente faz Gameplay todos os dias A partir das 6h da tarde O Ultimate a gente também faz um pouquinho antes, né? Com Gameplay extra Sim, sim Quando é muito especial A gente começa uma hora mais cedo Isso Uma hora mais cedo Tipo Resident Evil 2 Exatamente Quando sai uma demo também Aí a gente pega no meio da semana E encaixa aí E todo dia tem Gameplay ao vivo A partir das 6h da segunda a sexta A gente faz aí Vários jogos lançamentos Jogos que a galera pede E também tem sorteio Como o de hoje A gente já sorteou Far Cry Já sorteamos vários outros jogos Max Payne Sorteamos pôsteres E hoje tem sorteio da camiseta E dos pôsteres Então faz a inscrição lá Só clicar ali em inscrever-se Você faz parte da Recinça BJ Ainda acompanha os Gameplays ao vivo Do Baixa Aqui Jogos Então participe da promoção Que daqui a pouquinho Daqui a meia hora A gente vai anunciar o vencedor Tem que dar retweet E ficar ligadão aqui Pra ver se você vai ganhar A gente vai anunciar no vídeo Olha Demartine Mandaram uma boa aqui Eu perdi quem foi que falou Porque rolou um monte aqui Mas É, falaram que Isso não é melhor a gente jogar O Code Verônica Antes do 4 Sim, sim, sim Na cronologia Dá pra gente inverter Dá pra gente inverter Joga o 3 semana que vem Já que tá decidido Que vai ser o Code Verônica mesmo A gente pode inverter sim Jogar na ordem Então semana que vem A gente joga o Joga o 3 Na outra semana O Code Verônica E aí o 4 E aí depois o remake O 0 A gente volta no tempo Exatamente Olha aí Muito massa Obrigadão Pessoal da Resistência BJ Que deu um share Deu um curtir Deu um like A gente agradece muito A galera que divulgou No Facebook E no Twitter Ó Oração Obrigadão galera Plantas amaldiçoadas Plantas do satangôs Nossa Me dá um ruim Essas plantas Essas plantas E as mariposas gigantes Cara Eu me sinto Sabe Eu me sinto mal com elas Eduardo Ramos Rapaziada Essa na minha opinião É um dos melhores Muito obrigado Por viver esse game histórico Valeu Eduardo Se assista do Resident Evil 1 Que o streaming for melhor Foi muito massa O jogo é mais difícil Esse aqui Tá sendo Esse aí está bom com açúcar O cara é mito O Demartini lembra de tudo Eu ia estar na delegacia Rodando lá É quem tem amigos Gabriel Quem tem amigos Não fica travado É verdade Vamos reprisar Vamos só mostrar um pouquinho Do Resident Evil 1 Do remake É A gente vai jogar Três horas Dá pra jogar Um hora e meia de cada um Eu tô mostrando bastante Não dá pra zerar os dois Em três horas não Mas dá pra Lucas Rocha Um abraço pra você Aí cara Sempre acompanhando Também Eu não posso falar Tales Diego Eu não posso falar Isso que você falou Mas obrigado Aqui ó Vocês estão com mais audiência Que o programa Da pessoa Sorteio a 7,45 Gabriel Isso é muito legal O que você vai fazer? Nossa cara Cara Que realismo Né Pra essa época Né Atravessa Tipo Dividir o cara No meio Você tá certo Que não voa sangue Tá mas pô Muito Muito A frente do tempo Né Ó de novo De novo Mais um Nossa senhora Cara Essa O Leon parece o cara Do Walking Dead Olha lá Os caras já fazem umas Comparações Será que foi inspirado Aí galera Olha Eu 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 não Eu gostaria muito Que o Walking Dead Tivesse algo De resistentivo Seria bem interessante De ver Mas Ai Não é aqui ainda Tô maluco Ó o Clayton Jesus dos Santos Falou que tá lá Divulgando e chamando a galera Do batalhão pra assistir Lá em Uberlândia Ele é Do exército aqui pelo Insta Hein Uberlândia? Né Ô meu Deus Eu não lembro o que eu faço Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí O que a gente falou Resistência ajuda O que a gente faz? O que a gente faz? Meu Deus O que a gente faz pessoal? Ah já lembrei Aqui não tem nada Droga Tô confundindo com o cenário Da Claire Falando que é inútil você É um cara que acabou de mudar Não Pra enfrentar O William Birkin Olá hein O Valdeir Nosso mestre dos desenhos Falou que podia rolar Um gameplay do Red Dead Redemption Cara É uma boa Com você até Podia Sandro Francisco Melhor gameplay de vocês Disparado Valeu Sandro Valeu Operation Raccoon City O que vocês acham? O cara perguntou aqui Fedor 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 Nossa tá fedendo aqui Não sou eu hein Operation Raccoon City Tudo verá Tu verava City Um abraço aí pro Paulo Rissier Guedi Valeu Paulo Jurubeira ligeira Já entrou ganhando Não 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 Jurubeira o cara É Isso é uma liga Não é a verdade Vamos aproveitar essa questão De você falar aí Que o teu melhor É o Todos os tempos É o Red Dead Redemption Todos os tempos Eu fico entre Red Dead Redemption E Portal 2 Todos os tempos da vida Cara vou fazer essa pergunta Ó o meu Eu já comentei isso Eu fico Você já comentou Mas eu não lembro Então Pra mim Eu fico entre O Metal Gear Solid 4 E Zelda Ocarina of Time Você falou muito bem Do Goof Troop Esses dias Goof Troop também Cara Goof Troop Cara Eu acho que dessa época Até entre os três Eu acho que tava Goof Troop Goof Troop é o jogo Ela morreu? Morreu Caiu um cano Caiu um cano E o cara já vai lá Já Ah Já deu o loot Ali né É tipo Essa é a geração Videogame né O cara vê que alguém morreu Ele não vai tentar ajudar Ele vai tentar dar o loot Pra pegar o dinheiro É Mas então Isso é muito chato Cara Todo incentivo tem isso né Pra deixar você tensa Fica aquela mulher falando Que foi Nem consigo terminar Vai explodir Vai explodir Vai embora Vai explodir Vai embora Então galera Os meus favoritos aí São Metal Gear História de 4 Todos os tempos E o Ocarina of Time E vocês Qual que é o melhor jogo da vida Vocês já jogaram Vocês falaram Cara Não tem nada melhor que esse Esse é o melhor jogo da minha vida Vamos ver o que a galera vai comentar aqui Vamos ver se tem algum Resident Evil aqui Vamos ver se vai aparecer aí Vai aparecer R2 R4 Vamos lá Vamos ver Olha aí Olha aí Daí Olha aí Olha aí Se revelando Murilo Maciel Falou que é a primeira vez que você está assistindo E achou muito legal Essa jogatina Resident Evil Obrigadão Murilo Maciel Valeu cara Se não faz parte da resistência PJ ainda Clica lá Inscrever-se pra assistir Vem pra gente Vem pra gente Todos os dias aí Zenogears aqui Ó Já o véio falou Zenogears É muito bom cara Deu parte de Zenogears Falou que é o Metal Gear 4 também Resident Evil 2 Apareceu ali Portal Neguchi God of War aqui San Andreas ali em cima San Andreas é God of War 3 Silent Hill 2 Cara Silent Hill 2 é muito bom também Silent Hill 2 é muito bom Felipe Monte Concorda aí também Alex Martiri Cadê? Nossa Tá pulando infinito O chat aqui agora Mario 3 Falou que o melhor Pra ele também É o Ocarina of Time O Ocarina Resident Evil 4 Far Cry 3 Olha só O Vitor Prado Olha cara Cara O Far Cry 3 Acho que ele fica entre meu top 5 aí Talvez não de todos os tempos Mas melhores dessa geração com certeza Olha lá hein Meu irmão aqui ó O Diego From Brasil Falou que Metal Gear é só de 4 GT 5 Ele gosta muito de GT 5 É o Grand Turismo né O Diego From Brasil É o Grand Turismo GTA Pode ser né Pode ser Acho que muita gente vai falar Que é o melhor da vida Porque a galera Chrono Trigger O Hooker MV Cara Chrono Trigger é sensacional Sensacional Tava jogando ele no DS Esses tempos aí Alex Kidd Super Mario World O Zé Vitor falou Galera aqui ó Uma morte daí Daí morreu Ela cai Ela morre? Nesse cenário sim Ela morre de verdade Assim É O cenário B Ela Ela dá um beijo no Leon O Tyrant joga ela Num negócio assim No gerador E ela Ela se finge Só de morte De morta Final Fantasy 12 Resident Evil 2 GTA San Andreas Rodrigo Dornelis Resident Evil 2 Amor Eterno Concordo com você Olha o Fabio aqui ó Street Fighter 2 Cara Ninguém falou de Street Fighter Street Fighter também É um dos jogos É que Street Fighter É igual concur Street Fighter é igual Com a brisa do celular Todo mundo joga Todo mundo gosta Scribblenauts aqui Ninja Gaiden Matheus Half Life 2 Half Life 2 Cara galera Olha o pessoal comentando Quais são os jogos Os melhores jogos da vida Aí hein Só jogão Bomberman Olha aqui ó Johnny Chei muito massa Chei muito também Chei muita mão CS 1.6 Aí ó O jogo Legal cara Muitos jogos aí Muitos jogos Diferentes né Sim Ó o Igor falou que foi o CS Por causa da galera da LAN E tal Isso que é legal O Igor Isso que o Igor falou É muito interessante Que as vezes o jogo em si Não é tão bom Não é maravilhoso Mas ele representou Uma parada muito forte Pra você Isso que aconteceu Com o Goof Troop Pra mim É exatamente Tem toda a parte aí Do O jogo em si Ele não é fenomenal É só um bom jogo Ele representou Uma parte da sua vida Isso rola muito Você lembra de uma coisa Muito boa Sei lá Como assim Mas ela tá no 6 Falou aqui Um brother nosso Quem? A Ada O Will Meira Perguntou aqui Eu não A culpa não é minha A Ada Mas ela tá no 6 né Tá Tá Não Esse Esse cenário Leon A Ele não faz parte Da cronologia É que eu não tenho save Se eu tivesse o save No No play Ou se a gente estivesse jogando No play 1 mesmo Não no No play 3 Eu teria feito um save Pra Pra jogar o Leon B Hoje Mas aí não deu E eu nem tive tempo Pra fazer isso Legal Vamos ver no Twitter Aqui que a galera falou Do Tennis for 2 Alguém falou Que Super Meat Boy Qual que é o Tennis for 2 Do Atari? Tennis for 2 Nossa É o primeiro jogo da história Eu acho Pong Vamos lá Dar uma salvadinha Mortal Kombat Aqui falaram também A brincadeira de dinossauros Cara O Arthur Nossa Achei que era o Kassio O Kassio que ia mandar Muito massa Muito massa Donkey Kong Country Minecraft Também tinha que falar Minecraft né Galera Pira bastante Cara Sensacional Vamos ver aqui no Twitter Qual que é o jogo Da vida aí Que a galera Mais curte Todos os tempos Killer Instinct Dead Space 2 Vou abrir aqui o Twitter Vamos ver Muita gente aqui Vamos ver Abram Lincoln Nosso parceiro Ele tá sempre acompanhando Também Grande Abram Curte muito Mario 64 Fala que é muito clichê Mas sempre vai ao teu primo O primo dele aliás O teu primo ele não conhece Eu jogava com o teu primo Abram Lincoln Não é clichê não Mario 64 Também É um dos jogos Que eu mais curti na vida Mario 64 é muito bom Mega Man X O Heron Maiden Aí comentou Jurubelo BJ É dos meus Resident Evil 3 Dark Souls Cara Dark Souls Também Sim Preferido de todos os tempos Será Ou dessa geração Acho que da geração Pra você sim Super Mario World A galera falando Fear Aqui falou Álvaro Leno Chrono Cross Diago Do Muita gente citando Far Cry 3 Que legal Saiu tipo Não tem nenhum ano De vida Nem seis meses Em novembro Dezembro Olha lá Lucas Pereira da Silva Nossa Soldado honorário Major Da existência BJ Comentou que O Max Payne 3 E o Medal of Honor Underground Do Playstation 1 Também o Donkey Kong De Super Nintendo E o Mortal Kombat São vários jogos Tiago Xavier Falou que o melhor Foi o Braid Cara Jeep Rider E Final Fantasy 7 Olha lá O Braid É sensacional Tiago Mandou muito bem Olha só Se eu for morrer Em algum momento Nesse jogo Vai ser agora Salvou? Salvei Salvei ali atrás Agora Se eu não tivesse salvado Também já era Depois dessa contagem Não dá pra voltar Mais pra ela Não Mas eu salvei Ali atrás Esse aqui tem Carvalho Portadores A Arena of Time Elder Scrolls 3 Morrowind Alice Que vocês comentaram Olha só O Morrowind É o 3? É o 3 É o 3 O Darlan Martins Falou que é o Resident 2 O Legacy of Ken Alan Camargo Killer Instinct Vamos ver aqui mais O 007 O Eduardo Mello Mandou o GoldenEye Provavelmente É no 64 Porque ele acordava 7 horas da manhã Todo dia pra jogar Cara Meu eu fazia isso Nossa acordar cedo Pra jogar Pra ir antes da aula Sabe? Aham Tony Hawk Eu fazia isso com Tony Hawk Eu não conseguia acordar cedo Mas eu normalmente Ia dormir muito tarde Assim As vezes de virar a noite Jogando E ir pra aula Sem dormir É Eu não virava a noite Porque meu pai não deixava Ah Quem disse que minha mãe deixava? Aí eu ia dormir E acordava tipo 7 horas da manhã 6 horas da manhã Pra jogar Tony Hawk 2 E as vezes não só jogava Como sem andar de skate também Olha aí Eu tentei andar de skate Sabia? Mas eu nunca conseguia É Eu comecei a andar de skate Por causa do Tony Hawk E tive uma progressão boa Até Disputei campeonato Olha só Tive umas colocações boas Aí Fiquei Achei o meu melhor resultado Aí Não é Um dos melhores Mas um campeonato Que tinha 136 pessoas Eu fiquei em quarto Foi bem legal Com a verdade da Drop Dead Aqui em Curitiba Só que daí Eu voltei a andar Esses tempos atrás Aí faz uns Dois anos Bastante de tempo E estourei os ligamentos Do joelho Daí agora Não posso mais andar Morreu Morreu já? Morreu sozinho Você reparou né Eu dei um tiro Ele atacou e morreu Ele tem uns resquícios do alien Ali né Essa cabeça Comprida assim Pronto Amiguinhos Terminou Terminou? Terminou Já terminou? Terminou Vai lá É Nossa Muita gente comentando Aqui Isso aí não deu nem graça Isso aqui não deu nem Vou deixar até o Leon machucado Assim ó Tô ferido Porque É pra dar mais Pra dar uma emoção Acabou Fechamos esse Tivo 2 ao vivo? É isso? Fechamos esse Tivo 2 ao vivo? Resident Evil 3 Dá tempo até de jogar um pouquinho com a Claire Vamos jogar com a Claire Parabéns Parabéns pra vocês que acompanharam Parabéns pra nós Conseguimos fechar o Resident Evil 2 ao vivo Vai Ó a cabeça Rapaz Tá doido Subiu pra 1.042 Aqui A galera Veio pro finalzinho Quem chegou agora Perderam aí A gente tava jogando Um dos maiores clássicos aí Da história dos games Fechamos ao vivo aqui Resident Evil 2 Vamos jogar um pouquinho com a Claire Vou até Pra quem pediu a Claire Falou que eu tava ignorando a Claire Aqui ó Pra vocês Duas Sim, eu tô bem É, é sério né Uhum Trilha sonora Essa trilha sonora É É a melhor da série Do 2 Cara, o livro parece o Matheus aqui Do Do Essa carinha de juvenil aí E aí galera Gostaram da transmissão? Quem tá acompanhando desde o começo Fechamos Graças à Resistência BJ A força de vocês Agora vamos jogar um pouquinho com a Claire Muito massa, cara Muito massa Esse foi Foi susse Foi susse É, o Diego Forou pro Brasil E falou que você fez parecer tão fácil o jogo É, o Rei 2 é tranquilo mesmo Cara, eu vou Isso corta os créditos aqui Ah não, acho que não corta Não tem problema Tem muito comentário aqui Vamos lendo os comentários Enquanto vão rolando os créditos Vamos ver aqui Ó, não foi a final da Copa Não foi tão emocionante O Lucas Pereira Por causa disso Semana que vem Vocês vão ver O que que é emoção O que que é tensão O que que é grito Ó, é Tetra O Lucas É Tetra Não, na real é Tri É, é Tri É Parabéns equipe Baixo Que Jogos Alan Camargo Valeu, Alan Camargo Valeu, cara Rapidez Resident Evil 2 Porém não menos Fera Fera, é Ó, não tem tempo De sortear ainda, cara Não, vamos jogar com a Claire Vamos jogar com a Claire Atender os pedidos aí Para as pessoas Pessoas do Resident Evil Sack Que me hostilizaram nessa tarde Vou jogar com a Claire Olha lá, hein Pra vocês Dá pra jogar bastante, hein, né Sim, sim Dá pra fechar Não, é Se a gente pudesse, né Demantino É, ficaria, né Pra jogar com o lado da Claire Nossa, cara Não quero nem ver o Nemez na real Sem ano que vem, né Cara, aproveita aí Você tem até uma semana Pra treinar Pessoal, mandem dicas pra mim Lá no meu Facebook No meu Twitter Pra fechar Palavras de carinho É, vamos, vamos Speedrun R2 Quanto tempo foi, será? Ah, foi umas duas horas Caramba Olha lá, o Raul Camozzi Administrador da página Fanpage do Assistência BJ Falei pra você, Gabriel Que a gente ia conseguir Isso aí É Tri campeão, cara Abaixa aqui jogos Fechou três jogos ao vivo Já O primeiro foi o The Finish It's One Sim Que é um jogo indie Aí, o segundo foi o Resident Evil 1 E agora o Resident Evil 2 E o terceiro Resident Evil 2 Ao vivo, galera Aí, ó Quem sabe, sabe, hein Quem sabe faz ao vivo Já dizia, né Daqui a pouquinho Vamos jogar com a Claire Esperar acabar os créditos Aí Vamos, vamos, vamos Muita gente Fiquem aí, galera Não saia que tem sorteio É, não vou embora Cadê a camiseta? Mostra aí pra galera Camiseta muito legal Explica aí pra galera Como é que é sorteio, Demartinho Tem amanhã? Olha só, tem Aqui, ó Você vai ganhar Essa camiseta da Rockstar Que se ficar muito na minha mão Você não vai ganhar Vai ficar pra mim Esse pôster do Jungle Não, do John Marston Aquele pôster Que tá vindo aqui Do Esse do Simpsons Olha o Leon aí Todo meninão Os pôsteres cedidos Pelo pessoal da Shopping E o pôster do Drake Do Drake Nathan Drake Pra participar Você vai ter que dar um RT Na mensagem da promoção Que tá no nosso Twitter Do Baixo Que Jogos Arroba Baixo Que Jogos Se você tem Twitter Dê RT Se você não tem Faça um Twitter E dê RT E fique na transmissão A gente vai jogar com a Clara agora Isso A gente vai anunciar Pra quem não sabe A gente anuncia Que é o vivo Quem ganhou Você Jurubelo não pode Aqui ele já tem lá Biribinha Você Fulano Você tem que tá aí Tem que dar um oi Pra gente Fala oi Demartinho Oi Gabriel Eu tô aqui Assisti vocês Desde o começo Isso 7.45 A gente vai anunciar O vencedor aí Então fiquem Fiquem espertos Qual que foi o ranking? Ah? Não vi Deve ter sido B Porque eu salvei Bastante Ah Não reparei Valeu Thalita Chegamos a 1.042 Pessoas assistindo Muito bom 1.053 Nossa pica aqui No gráfico Então daqui a pouquinho Vai rolar o resultado Da promoção Fiquem atentos Quem não tweetou Corre lá pra tweetar Dá tempo de criar um twitter Até pra você Sim, sim Dá pra participar Cria lá o twitter A gente não liga Que você faça Só pra participar Da promoção O que importa É você estar aqui Com a gente assistindo Diz que é Que é a parte Realmente bacana E lembra que a gente vai Anunciar aqui Tem que trocar o CD Tem que trocar o CD Tem que trocar o CD Tem que trocar o disco Cara, olha que momento nostálgico Tem que trocar o disco Quer que eu acenda a luz lá? Não, não, tá na boa Estamos aqui trocando de CD Porque, né Ó Opa Aí, ó Aí, ó Vamos pôr o CD Mostra o fundinho do CD Mostra a parte de trás Vou mostrar que é É de verdade Ó, ó A câmera ali, ó A câmera aí do reflexo Aí, ó Nossa, as telas Vamos lá, galera Aproveitem pra Pra correr lá Pra dar o RT na mensagem Só dar o retweet Promoção do BJ E daqui a pouquinho Bacana, né Esse Bem feitinho É difícil hoje Um jogo vir com dois discos, né No Xbox ainda acontece Ranking A, a galera tá falando aqui Foi ranking A Foi ranking A 2 horas e 15 minutos Ó, foi bom, né, galera Foi bom ou não foi, galera O que vocês acharam? Foi bom, foi bom Foi rápido, né Não deu nem graça Nossa Olha esse barulho E quando demorava Musiquinha Você viu esses dias A galera mandando o link Da musiquinha longa Ficava aquela tensão Aí o disco fazia Tec, tec, tec Aí você já sabia O jogo ficava Vé, 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 vé Vé, vé Vé, vé, vé Vé, vé, vé Nossa, isso era sensacional também Os jogos da Street Fighter Também eram assim A Capcom sempre muda, né Há pouco tempo Eles voltaram Com a abertura antiga Do Street Fighter Do Super Nintendo É verdade Quem sabe sabe Quem não sabe Bate palma lá Abraham Lincoln Mata o Brad Por favor, mata ele Ih, agora não dá Ou dá O que é o Brad É o cara do O Brad é o piloto É o piloto do Resident Evil 1 Que joga a bazuca Que joga a bazuca No Resident Evil 3 Ele é morto pelo Nemesis Lembra? Lá no começo do jogo Ah, é verdade E como o Resident Evil 3 Se passa antes do 2 A primeira metade Você encontra o Brad transformado em zumbi Na porta da delegacia Sério? Sim Não lembrava disso Sim Aproveitando aqui Enquanto a gente não Não termina a historinha Eu vou passar aqui rapidão Galera Pra vocês Aqui embaixo Clique em aqui Aqui em exibir mais A gente tem vários links ali Muito bacanas Pra vocês Deixa eu até tirar Esse aqui Opa Tirar mesmo Tirar tudo né Aqui tá bugado Aqui ó Seleciona tudo Opa Paga sim Isso Enfim Clicando aqui embaixo Em exibir mais A gente tem os seguintes links aqui Fechamos Resident Evil 1 Ao vivo Duvida? Então Pra quem perdeu O nosso gameplay de semana passada A gente terminou o Resident Evil 1 Ao vivo Aqui no especial Da série E tem o link ali Pra você conferir o vídeo Na íntegra É muito massa O final foi sensacional Né cara Sim Foi Copa do mundo Fica O final da copa O que que tá rolando Essa é a mesma A abertura Agora é do lado da Claire Tá então eu vou deixar rolar Chega uma hora Que ela é igual Tá então eu vou deixar rolar A parte que não é igual Daí depois eu termino De falar dos links Até a hora que eles se encontrarem E ela é toda Malandrona Com essa Harley né A Claire é a única personagem Da série Que nunca mudou de dubladora Sério? Sim Sempre foi a É a gente vive com medo Da Claire voltar E mudar em a dubladora Que a Ellison É Um amor De pessoa A dubladora Ela conversa com a galera No Twitter Ela é muito legal Ah esse é o caminhoneiro Que atropela eles Com o carro Atropela a galera Texago Texago Olha só No bar aí né É massa que ela vai pra cidade Com uma faca Nando Sim Foi caçar Ela veio do Far Cry né Nossa eu ia dar uma bicuda Nesse zumbi cara Se eu vi Você é nada Eu ia sair correndo Eu conheço você Você acha Você ia dialogando Com o zumbi Chega perto não Olha só Ai 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 Ah essa é aquela parte Eu É esse encontro Olha que sensacional Essa Então agora eu posso Pode continuar Agora é igual Eu vou até cortar Pra gente jogar Então vai lá Corta lá Continuando aqui galera Clique em exibir mais Aqui embaixo No link Tem vários links Interessantes ali Temos também Fora essa parte do Resident Evil 1. O Kainan tá perguntando aqui, ó, também. Ah, tá, já tá. Depois responde ele. Tá bom. É, inclusive eu podia pôr aqui, né? É. GTA. Pode ser bem mais bizarro do que você imagina. Confiram lá os mods mais bizarros da série Grand Theft Auto. Bem legal, vídeo bem divertido. E também, quer saber como fazemos os gameplays ao vivo do Baixo Aqui Jogos? Tem um vídeo explicando ali que eu fiz, bem bacana, mostrando o processo aí desde a parte de hardware até o software, até os programas aí pra transmissão, como é que funciona direitinho, pra fazer no YouTube, no Twitch TV. É bem tranquilo e a gente explica certinho aí os detalhes. Confira outros gameplays ao vivo do Baixo Aqui Jogos. Ali a gente tem a lista de todos os gameplays que a gente já fez até hoje. Então tem muita coisa e eu acho que a gente tá chegando no centésimo já, hein? Tem que conferir lá. Temos também o Twitter e o Facebook do Baixo Aqui Jogos. O Twitter e o Facebook do Gabriel Zutubello, sou eu, prazer. E o Twitter do Demartini também tá ali na listinha. É isso aí. Quem quiser mandar wallpaper, quem quiser mandar caricatura, igual o nosso amigo aí, o Valdeiro, o rei das caricaturas, pode mandar ou na hashtag aqui, ao vivo BJ, que a gente acompanha pelo Twitter, ou pro e-mail info.baixoekjogos.com.br. Beleza? E o Henrique Silva perguntou quando vai ter o próximo Parada Sem Nome. Já tá no ar o próximo. Já teve, essa semana. Foi essa semana, ele entrou, acho que ontem, né? Ontem, foi ontem mesmo. A gente comentou sobre o... As franquias que merecem voltar. As franquias que merecem voltar. Isso, exatamente. Que morreram, né? Que já estão esquecidos, mas que a gente queria ver de volta. Então a gente falou sobre Battletoads, Killer Instinct, falamos sobre, acho que até o próprio Zenoguiaz, né? A gente comentou. Zenoguiaz, a gente falou sobre Final Fight, Mega Man. Muitos jogos interessantes aí, bem legal. E pra quem não sabe, o Parada Sem Nome, que ainda não tem nome, é o... Por isso que o nome dele é Parada Sem Nome. É o videocast do Baixaque Jogos. Então a gente fez aí um papo descontraído aí, bem longo e cheio de informação. Muito legal acompanhar. Essa é a maior imbecilidade aí, o... O Super Mario aí, policial. É muito imbecil isso que acontece aí. Olha só a Jabanta. Ah, eu lembro disso, cara. Nossa, o cara... Além do que o cara não conseguiu nem sobreviver, né? O helicóptero é feito de papel, né? Com uma metralhadora. O cara conseguiu... Essa arte. O cara conseguiu acabar com o Raccoon City inteira, né? Por causa disso. Por causa de dois zumbis. Ó, o Projeto Slender. Muitos não sabem. Eu descobri no passado. Raccoon é igual a Guaxinim. Exatamente, Alex. Sim. Descobriu no Raccoon City? É. No Raccoon City, você encontra uns Raccoons assim, pra... Pra pegar. Por que a Claire não fez mais nenhum Resident Evil? Perguntou o João Paulo. Assim, a Capcom nunca, nunca falou assim, a Claire não fez mais nenhum Resident Evil por tal motivo, mas eu acho que assim, como a série tá ficando muito, muito militarista, né? É só soldado, é só pancadaria biológica, guerra, etc. A Claire, ela é civil, né? Ela não é agente... Ah, ela é única que... ou não é única? A Jill é policial. A Jill é policial, o Chris é militar e tal, policial. o Leon é agente do governo. Ela é... É, das principais, assim, ela é a única que é civil. E aí, ela não se encaixa, né? Tipo, nesse... nesse meio porradeiro da série, né? Exatamente. Então... Ela tá meio que de fora, assim. Acho que é por isso que é difícil encaixar ela num jogo, né? É, tudo que no filme ela apareceu no primeiro filme, no segundo também poderiam ter colocado. Mata o Brad, se vinga, galera. Tá com raiva do Brad aqui, né? É. Ele fez alguma caca? Eu lembro que ele demorou pra jogar a bazuca porque ele ia morrer. É verdade, é verdade, é verdade. Sorteio os prêmios, Gabriel. Calma aí, já vamos sortear. Falta um minuto para o sorteio. Fiquem ligados. Espero que a galera esteja aí. A gente vai falar aqui o nome do vencedor. Vamos ver se o cara tá por aqui. A galera me zoando aqui porque eu vou jogar o Resident Evil 3 semana que vem. Sim. Olha, olha. O Alan Camargo. Proto Tyrant. T001. Tyrant. T002. Tyrant. T73. Tyrant. T03. Qual a diferença? Aí é difícil, né? Vamos lá. Proto Tyrant, como o nome já diz, é um protótipo do Resident Evil 0. Ele é o primeiro projeto de Tyrant. O Tyrant T002 é o mais perfeitinho de todos eles, digamos assim. É o do E1. O Tyrant T103 é o Mr. X. Ele tem uma capa de contenção que é essa roupa que ele usa. Já, já ele vai aparecer. Ele tem essa capa de contenção pra evitar que ele continue se transformando. Tanto que na hora que ele cai no fogo no final do Resident Evil 2 ele vira um bicho absurdo. T078, se eu não me engano, é o do Code Veronica. Ele também é uma versão mais... Ele é porradeiro, resistente pra cacete. Não é tão forte, mas ele aguenta... Ele é um tanque. Olha aí, hein, galera? E tem outros. O Nemesis é um T também. O Nemesis é um T? O Nemesis é um T. O Nemesis, ele tem alguma coisa a ver com algum personagem da série? Não, ele não... Porque no filme tem aquela pira, lembra no filme, né? É, é o amigo dela, né? Não, não. O Nemesis no jogo, ele é um T-103, um Mr. X, que eles injetaram um parasita lá, o parasita Nemesis, pra ele ser controlado. É o parasita que permite que ele seja controlado e fique. Stars, stars, stars. Imagina, tem alguma versão onde a única shotgun é aquela da loja de armas? Porque não me lembro de ter achado aquela do armário. Não, ela tá sempre no armário. Sei lá, o Murilo Z, você pulou dessa parte aí, cara. Você pode estar confundindo com o Resident Evil 3, que no armário pode aparecer outra área. É, eu lembro que isso daí. Opa, tá na hora dos prêmios, é isso? É isso? Tá na hora? É isso? Opa! O vencedor? Vamos lá, então. Quem acende a luz? Quem acende a luz? Quem para de jogar? Pode acender. Então, vamos lá. Então, já temos aqui, deixa eu falar com a produção, produção, já temos um vencedor. Deixa eu usar o microfone aqui. Abaixa o som do jogo também. Atenção, atenção. Cavanha, ainda escuta. Cavanha, Cavanha, ainda escuta. Cavanha tá longe, mas dá no coração. Cavanha, já temos um sorteado? Ele mesmo, posso anunciar? Então tá. Vamos ver se ele tá acompanhando, né, galera? Porque, ó, só ganha quem é da resistência BJ. Vamos ver se o cara vai ganhar, se o cara tá aí, tá aí diretão. Então tá. Quem venceu aqui a promoção, quem vai levar pra casa, a camiseta da Rockstar aqui, sensacional, muito bacana, toda estilosa do Max Payne 3 aqui atrás, ó. Você desfilar na rua aí, mostrar pra galera que você é da resistência BJ e da Rockstar também. Você tem um detalhezinho aqui, ó. Olha só, cara, até na manga. E além da camiseta, esse cara também, que eu já sei quem é. Vamos ver se ele tá aí. Esse cara sou eu. Esse cara aqui vai levar o pôster do Oncharted. Nossa. Meu tiozinho. Vai levar também aqui o pôster do Simpsons. Eu quase tô falando Flintstones aqui toda hora. Flintstones. Flintstones. E o pôster do Red Dead Redemption. Então, que rufam os tambores. O grande vencedor é o... Marcel WPS. O nome dele é Marcel Souza. Marcel, se você tá aí, você tá acompanhando ainda... Daqui de Curitiba. Daqui de Curitiba, olha lá, hein. Marcel, se você tá por aí, cara, dá um olho no teu Twitter aí, menciona o Baixa Aqui Jogos, que você ganhou a camiseta e os pôsteres do Baixa Aqui. Será que ele tá aí? O cara assiste ali, ó. Barry Vivo. Barry Vivo, olha. Ele fez um comentário faz dois minutos, perguntando do Tô Véio. Cara, se você saiu agora, é muito azar, cara. É muito azar. Marcel, dá um oi pra gente, Marcel. Marcel Souza. Marcel Souza, você ganhou. Eu vou comparecer ao Gameplay. Manda uma mensagem no teu Twitter. Fala qualquer coisa. Fala, Paçoca. Fala, Baixa Aqui Jogos. Fala, Marcel. Cadê você, Marcel? Olha lá. Eu estou assistindo o BJ, Barry Vivo, aguardando o Resident Evil 3. Ele tá lá, cara. Olha lá, ele deu o sinal de vida. Então, uma salva de palmas. Parabéns, Marcel Souza, nosso vizinho aqui de Curitiba. Olha o lugar difícil com o Marcel. Atira pra cima. Marcel, olha só que massa que você vai levar, hein, cara. Olha, camiseta da Rockstar aqui. Sinestrona. Muito show. Os pôsteres aqui. Parabéns, Marcel. De primeira hoje, hein, galera. A galera da resistência mesmo, hein. Isso nunca aconteceu. Nunca. Ou já aconteceu. Eu acho que não, cara. A galera sempre demora, hein. Então, parabéns ao Marcel. E a galera que não ganhou, não se preocupem, não saiam. Fiquem aí, porque... Tem muito prêmio. Tem uma caixa lá na redação que tá, ó... Eu vou pegar aquela caixa depois, cara. Só pra mostrar pra galera. Pra trazer, pra mostrar aí pra galera que é o prêmio que tem lá. Então, Marcel, fique tranquilo aí. Fique atento, porque o Carroinha vai entrar em contato com você pelo Twitter aí pra... as informações de como você faz pra retirar o prêmio ou pra gente enviar pra você, né. Ele é daqui de Curitiba. Talvez a gente possa se encontrar aí pra entregar. Você pode vir aqui na NZN até, né. Olha aí, ó. Que tal. Vem aqui na NZN e faz uma visita pra gente. Se possível pra você. Se não... A garrafinha tem rosto aqui. É, olha aí, ó. Se não for possível, fica tranquilo que a gente dá um jeito de entregar. Então, uma salva de palmas aí pro Marcel. Barry vive, ó. Ele até mandou o Barry vive aí. Legal, cara. Legal mesmo. Temos muitos prêmios, pessoal. Pra quem não tá inscrito no canal ainda, faça a inscrição lá porque tem gameplay todos os dias, segunda a sexta. A partir das seis horas com prêmios e muitas coisas aí. Muitos jogos sensacionais. Legal, cara. Legal que é um cara que tava... Ele tava mandando mensagem toda hora, o Marcel. Sim, sim. Mandando o Barry. E assistiu semana passada. Barry vive. Perguntou do Toveio, perguntou do Resident Evil 3. Ele que falou aqui, ó. Inclusive, lembra que eu falei que os caras estavam me zoando? Ele que comentou aqui, ó. O Gabriel vai jogar Resident Evil 3. O game prêmio vai ter 10 horas de duração. Marcelo, tá ligado? A gente podia negociar. Então, Marcelo, eu vou cancelar teu prêmio já que você tá me zoando. Vou dar uma camiseta da Xuxa pra você. Turma do Menezes. Daqui a pouco o Cabanha vai entrar em contato com você aí. Olha o Mr. X aí, galera. Paulo Ricciere, obrigado pela presença. Tá vazando, valeuzão. O Mr. X, o cara é um tiro. Eu falei, o cara é forte. É que eu tô com a bazuca, né? Tô apelando. Tá apelando, modo apelão, né? Sim. Massa, 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 galera. Alguém fora de Curitiba já ganhou? Cara, achei todos que ganharam até agora. É, pela primeira vez eu achei que ganhava alguém de Curitiba. Todos que ganharam agora são de fora de Curitiba. Esse é o primeiro. E a gente vai divulgar daqui a pouquinho o método que a gente usa do sorteio em Mê, porque é um método aí que não tem como você fazer falcatrua, não tem nada. Sim, sim. Então é o método mais honesto e mais correto aí pra gente fazer as promoções. Por isso que a gente opta por ele. Então não tem chuncho nenhum aqui. Daqui a pouco vai... O próprio Twitter do BaixaKi lá o pessoal vai divulgar, o Cabanha vai divulgar lá. BaixaKi. BaixaKi jogos. BaixaKi jogos. Parabéns aí ao Marcel, cara. Muito massa. Bom, a hora que você bater o sino, a gente desliga. Tá bom. Enquanto isso, vamos aí com o cenário B da Claire. Eu peguei a bazuca pra ir mais rápido, dar tempo de mostrar mais coisa. É a bazuca que eu ganhei por ter terminado em menos de duas horas. Ah, então já tinha arma infinita aí, né? Já, já. Desde o primeiro. Ah, eu não sabia que no primeiro tinha também. O Marcel falou que vai jogar na Mega Sena. Joga lá, Marcel. Olha aí. Aproveita e daí se você ganhar, faz favor pros brothers. É, divide aí. A gente te deu um prêmio. Você traz também um prêmiozinho pra gente. Dá um Far Cry 3 pra mim que eu não consegui comprar ainda. Olha, sinto os olhares de reprovação da resistência a BJ em sua direção nesse momento. É verdade. Toda a galera tá... Eu falei tanto de Far Cry 3, falei... Foi um dos meus favoritos do ano aí e não comprei. E até hoje não comprou. A agenda da semana que vem Alan Camargo perguntou. É... Eu não sei se ela tá pronta ainda. Vê lá se saiu. Se saiu, vai estar no BJ. É, mas eu acho que eles não postaram. Mas, ó... Eu vou adiantar pra vocês algumas coisas que eu já sei. Olha, a gente tá na capa de novo. Então... Ali, ó. Aqui, né? É... Eu sei que vai rolar o Uncharted 3 a pedidos aí do pessoal. Vou adiantar aqui verbalmente pra vocês. Então, ó... Escutem bem. O Uncharted 3 vai rolar semana que vem. A pedido da resistência a BJ. Resident Evil 3. Resident Evil 3 na sexta, com certeza. É... Tem o Path of Exile, que é um jogo... é... de RPG. que tá muito bacana também. O pessoal tá falando muito bem. E... São foram... Quantos que eu falei? Resident Evil? Pet of Exile, Uncharted. Pet of Exile, Uncharted. O SimCity a gente quer fazer também. Tô tentando aí ver se... Vai rolar pra segunda-feira, né? Não... Temo que ver como a gente vai conseguir encaixar. Já que ele tá... Tá aí com uns probleminhas de... De tempo, né? Vai ficar disponível só por poucos dias. E o quinto jogo, cara... Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Não vou lembrar. Vou ficar devendo. Semana que vem não tem nenhum lançamento, né? Pra ser o... Não sei. Não sei o que tem. Acho que não tem nenhum aí pra gente fazer. Esse bicho é esse, cara? É o Licker. Nossa, que Licker sinistro. Ele desceu do teto. Mas fique tranquilos que... Segunda-feira de manhã eu prometo pra vocês que eu já divulgo aí a lista. Então, a lista completa da agenda. Da agenda da semana, né? E pra quem não assistiu ainda tá no ar, já é o Parada Sem Nome. De novo. Dá uma olhada lá que tá bem bacana falando aí sobre... Isso ficou muito bom. Falando sobre os... As franquias que morreram e que a gente queria voltar. O fato de eu estar com o meu moletom de pijama. Mas tudo bem. Quem não ganhou... Quem não ganhou o prêmio hoje, fica tranquilo que tem muito mais coisa vindo. Inclusive, tenho mais camisetas aqui, galera. Da Rockstar. Tem mais camisetas da Rockstar. Eu acho que a gente tá com umas 20 dessa daqui, né, Demartini? Sim. A própria Rockstar mandou pra gente. Bem legal aí. A Take-Two, né? Mandou aí a camiseta. Então, tem muita coisa aí pra sortear. Muito bonita essa camiseta. Muito bonita, cara. Muito bonita mesmo. Seria uma pena se... Seria uma pena se eu fosse parar no meu armário. É. E o Toveio tá chegando também. A galera tá perguntando quanto rola o Toveio. É, eu não vou fazer essa parada aí. Estamos procurando aqui o... Ah, o Alex Murilo falou que já encerrou o cadastro pra participar da beta. Mas a gente vê se ele consegue. A gente tem cadastro, não tem? É, a gente deve ter algum contato direto com os caras. A gente dá um jeito, vamos ver se rola. Battlefield Play for Free. Adriano Locatelli, muito bem lembrado, cara. Olha o jogo que a galera tá pedindo bastante também, cara. Tem o Code Online, né? Também. Mas o Code Online, ele é exclusivo da China. Não sei se tem como fazer algum chuncho pra... Quer dizer, tem com certeza no tempo que o jogo nem saiu ainda. Mas algum dia terá, né? Um chuncho. É, é verdade. Posso ter visitado vocês e entregaram um botão de paçoca? Lucas Rocha. Pode, pode, cara. Com certeza. Quer trazer sorvete também. Soul River. Olha, o Alan Camargo mandou a dica aí, hein? Muito bom, cara. Nossa, eu tava vendo hoje no Steam. Soul River tá todo em promoção, deu vontade de comprar. Gears 3. Galera, falando em Gears 3 aí, ó. Quem tem Xbox, por favor, me ajudem a fechar o jogo. Eu não consegui fechar ainda. Não porque eu não tentei, mas é porque eu não tive a chance de jogar com o Galvinho. Não sei se você tem aí o Gears 3, me adiciona na live lá. Kickerzinho. Sim. Kickerzinho. Vou até mandar aqui. Escreve aí no... Kickerzinho. Se você vê no papel, acho que é mais fácil. Gabriel, é. Acho que é no papel. Escreve no papel. Escreve no papel. Ali, ó. Ali é de trás. Aí. Olha lá, a minha live é essa aqui, galera. Me adicionem lá. Pra fechar o Gears 4 aí, comigo. Comprei o jogo e não consegui fechar. É, agora eu tô na função lá do Need for Speed Most Wanted. Que é o... É o jogo que eu fiz até a gameplay aqui, ó. Aí, ó. A minha live é essa, galera. Adicionem lá, Kickerzinho. O chutadorzinho. Chutadorzinho. Beleza? Adiciona lá pra jogar um Gears. Por favor, pessoal. Vamos jogar junto. A gente joga lá no chat. A gente pode jogar um multiplayer também. Tô louco pra jogar Xbox, cara. Meu Xbox tá parado lá em casa. E eu tenho conta na PSN também, só que tá lotada. Vou ter que apagar uma galera lá. Eu andei apagando o pessoal lá. É, tem gente que não conversa comigo. É, eu sempre apago a galera que não conversa comigo. Nunca jogou comigo. Nunca falou comigo. Aqui, ó. Tem também um... Alex. Alex Murilo Pinta. Tirar com a bazuca de perto dá suicídio? Não. Não dá suicídio? Eu posso estourar aqui na parede aqui do meu lado. Que ele não... Não dá nada. Ó, olha só. Ele nem estoura na parede, eu acho. Ó, ele não estoura assim. Acontece nada. Acho que o Gabriel tá escrevendo um... Uma história aqui pra gente. Ou tá fazendo um desenho. Olha aí, ó. Falei que ele tava fazendo um desenho. E a minha PSN aqui, ó. É o chá com o pão. Com o fim ali, ó. Do ladinho. Quem quiser vai adicionar uma PSN lá. É, deixa eu passar a minha também. Se já não tiver aí nesse bloquinho. É, tá aí. Tá aí, acho que tá aí. Deixa o Leon aí, ó. Ó, o outro lado daquele encontro que a gente viu no gameplay no começo. Hoje vamos terminar na hora. Não vamos levar bronca do chefe. É. Tem um cara mandando uma esponja aqui. Fudando com uma esponja. Adicionem aí, ó. PSN. Evil, underline, shade. Se estiver lotado, aguardem que eu dereto. Ele é meio do... Do cara do oi lá da tua história. Será que dá pra contar? Qual história? O que você acha de... De gente que fala... Pô, agora você já contou. Ah, não contei. Pode contar? Pode, conta, conta. Ele deve estar assistindo até, se duvidar. É, que foi bizarro. Vamos ver se a galera acha bizarro. Ou se é a gente que é bizarro pra achar bizarro. Vou contar. Teve um cara que ele gostava de conversar comigo pela PSN. O cara gostava de bater papo mesmo. De chegar e perguntar assim. Oi, tudo bom? Como é que foi o seu dia? Como é que estão as coisas lá no baixo aqui? Sei lá, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Bater papo mesmo. Como se ele estivesse no chat, sei lá, no chat. No MSN, conversando com a galera. E aí eu sempre dava umas cortadas, que eu não gosto de digitar. Se ele estiver até assistindo aí, me perdoe. Eu não gosto de digitar na PSN. Tem que pegar um... Vou comprar um tecladinho USB pra você ficar mais fácil. É, então, por favor. Comprar lá. É muito ruim. Até se eu respondi a algum de vocês aí, pareceu meio seco. É, não, é porque é limitação técnica, né? É muito ruim de digitar. Eu não tenho paciência. Então, a galera às vezes faz uma pergunta, tipo, enorme. Ah, blá, 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 blá. E eu respondo sim. S. Eu respondo assim, S. E, enfim. E aí, beleza. O cara sempre vinha falar comigo. Eu nem respondi ele. E aí, um dia, ele veio falar comigo. Veio dar oi. Aí eu falei, pelo iaê. Aí eu respondi pra ele, oi. Aí ele me perguntou o seguinte. E eu faço a pergunta pra vocês. Você não acha esquisito dizer oi para um homem? Ele tirou um print e me mostrou. E no fundo tá o cara do California Nation. É o cara do California Nation com uma cara, tipo. Vocês acham esquisito dizer oi pra um homem? Vocês acham esquisito dar oi pra homem? O que você acha? Diga aí. O que você acha sobre o oi para homens? O que vocês acham, galera? E o Alan Camargo aqui falou, ó. Se nostalgia faz bem o coração, obrigado equipe BJ. Estou bem de saúde. Cara, que frase bonita, hein, Alan? Olha você, cara, pra assistir aí. E a Suzane? Meu Xbox tá lá parado. Quem pode, pode, né? Sotobello. Queria eu ter dois milhões de videogames pra se esnobar. Eu não tenho dois milhões. Eu tenho dois só. Trabalho, né? Eu acho, né? O cara nem... A galera tá deslizada aqui. Você acha estranho dizer oi para um homem? Drinkast é religião. Drinkast é uma religião. Ô, Alex, eu vou até adicionar na PSN lá, cara. Qual que é o teu PSN dele? Ô, o Alex passou por isso, é verdade. Olha lá. O Alex, acho que ele mandou uma mensagem enorme pra mim que eu respondi pra ele com sim. Não, então, não... Ah, então, não fiquei puto não, cara. É que é muito ruim de digitar na PSN. Se você também algum dia mandou uma mensagem pra mim, eu respondi, tipo, com um N de não, é por causa disso. É. Eu não tenho paciência mesmo. Se quiserem fazer uma vaquinha em resistência a BJ e dar um tecladinho USB pra mim, eu tô aceitando. Não que eu vá bater papo com vocês pela PSN, porque a PSN é pra jogar. É difícil, né? Mas eu pelo menos vou digitar o sim até o final. Não vou digitar só um S. Vamos ver aqui. Olha lá. Ih, acabou. Acabou de digitar, gente. Já deu oito. Agora que eu vi. Vambora? Cara, tá muito apelão essa bazuca. Então é isso, né? Então vambora. Deixa o trilha sonora rolando aí ao fundo. Vou abrir a nossa câmera aqui. Ó, amor. Esse coração tá com uma verruga. É, tá com... É o nariz. É o nariz. Se eu tivesse uma canetinha aqui, eu ia fazer um... Olhos e boca nele. A gente só tá... A gente não tá falando nada, você percebeu? A gente só tá mostrando coisas. Mostrando coisas aleatórias no Ao Vivo BJ. Que mais... Bruno, eu acho que é mais tempo que eu mostro aqui. Sem falar nada. Ó, ó. De sempre aqui, ó. Ô, tava com saudade desse cara, cara. Wolverine Boladão. Feliz. Ó, eles tão fazendo Jake Dama desde o Re1 aqui, ó. Pessoal, muitíssimo obrigado mais uma vez por esse excelente Gameplay ao vivo. Foi muito massa hoje. É, não teve aquela emoção do primeiro no final, mas foi divertido pra ver o jogo inteiro. E a emoção... De, de... Semana que vem. Semana que vem. Tem certeza disso? Sim. A galera pediu, a voz do povo, que nem disseram, a voz do povo, a voz de Deus. Ah, então semana que vem eu vou jogar o Resident Evil 3, com o Menezes me perseguindo, cara. Eu vou estar aqui, mas eu vou estar aqui. Se você achava que o que tem medo do Slender era algo... Era o máximo que eu conseguia... O meu melhor susto era com o Slender. É a última paçoca do dia. Então, olha lá, dá uma olhadinha na semana que vem, nessa sexta, porque Resident Evil 3 vai ser churulho na minha vida. Tiago Linhares. Oi, oi. Oi, cara, não tem problema nem pra começar. Tiago Linhares, eu quero fazer uma pergunta pra você. Você acha estranho? Nós somos dois homens aqui. Você não acha estranho? Dá oi pra homem? Cara, pra começar, só pra esclarecer, que a gente não acha... É nada a ver, né? A pergunta que é bizarra, cara. Olha a pergunta, né? Tipo, você acha estranho dizer oi? Não tem nada a ver. Enfim, galera, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que a gente tem os links ali, é só clicar, tem muita coisa ali, dá uma olhadinha. Não vou falar de volta, porque eu já falei várias vezes. Mas clica aqui em Exibir Mais, que tem muita coisa boa aí pra você conferir. E se você não faz parte da Resistência BJ ainda, clica lá em Inscrever-se, porque a gente tem gameplay todos os dias, a partir das 6 horas. Com sorteios, com gameplays extras também, né? Sim. A gente faz uma demo, um lançamento que saiu do nada, assim. Então, tem muita coisa boa aí e faz a inscrição lá que tá muito legal, cara. Tem um canal aí do Baixo Aqui Jogos, não só os gameplays, né? Mas a gente tá com uns conteúdos aí bem caprichados. Cada vez mais, cada vez mais. E hoje a gente não conseguiu divulgar a agenda da semana que vem, mas segunda-feira de manhã já tá aí no ar. O pessoal que entrar cedo já vai poder ficar ligadão aí. Eu adianto que, eu tenho quase certeza que na segunda vai ser o Uncharted 3, multiplayer. Vou assistir isso. A pedido da Resistência BJ, hein, galera. Vou botar aqui, mas vou estar lá na minha mesa assistindo lá. Galera que pediu. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o segundo episódio da nossa, nossa especial Resident Evil, né? Semana que vem continuamos com Resident Evil 3. Então é isso, Demantini. E aí, gostou do jogo? O que nota você dá pro jogo? Eu? É. Nota 10. Nota 10? Nota 10. Quando eu escrevi a análise pro meu site, eu fiquei pensando, cara, eu fiquei dias assim pensando, eu não consigo achar um defeito. Eu não consigo pensar em um momento em Resident Evil, você tem que pensar assim, que saco, isso é ruim, isso não é legal. Eu não consigo, eu tentei. Eu tentei pensar igual vocês falam, que o cara, o jornalista de games, o crítico, só acha defeito. Eu tentei pensar dessa forma, eu preciso achar um defeito. Não tinha nada. Não tinha nada, não consegui achar. Passei 3, 4 dias pensando. Olha só, então. Nota 10. Nerece. Espero que vocês tenham gostado, galera. Espero que vocês tenham curtido. Quem puder, dá um like, um joinha, um favorito, se inscrever no canal. A gente fica muito agradecido. Então é isso. Eu sou... Ah, antes de qualquer coisa, um ótimo final de semana pra vocês. Aproveitem, joguem, descansem e curtam muito, beleza? Treino bastante pra enfrentar o mesmo. E eu vou treinar bastante, desde já vou treinar. Ó, e quem me adicionar no Xbox lá, ó, cadê? Vamos jogar esse final de semana, vamos ver se a gente consegue jogar junto, hein, galera. Gears of War. Vamos jogar o Gears of War aqui, ó. Em cima, o Xbox. Xbox em cima e embaixo, PSN. PSN e em último ali, o fim. Fim. Beleza? Sim, o fim. Então é isso. Eu sou o Gabriel Sotobello. Eu sou o Felipe Demartini. E esse foi mais um gameplay ao vivo do Baixo Aqui Jogos. Muito obrigado, galera. E até segunda-feira. Cara, eu vou imediatamente pra casa, no lugar comum, e, enfim, vou pegar, vou ler, vou começar a jogar, vou te dar um curso intensivo aí, no final da semana, eu não vou nem sair, cara, vou ficar só ligando, porque ele tá louco. Eu não sei se eu consigo, mas vai que eu comecei a jogar e tem um ataque de coração. É, não vale, nossa, o que que é isso? Não vale morrer. Teletub. Valeu, galera. Falou, moleque.